Olá, que bom ter você aqui no Book Café. Preparado para mais uma leitura abençoada? Mas antes, que tal se inscrever aqui no canal? Eu tenho uma biblioteca pra você. Pegue sua xícara de café e vamos lá! Livro Em Busca de Deus, Minha Alma Anseia Por Ti, de A. W. Tozer Introdução Eu tinha 15 anos quando fui apresentado à Em Busca de Deus. Uma missionária aposentada da nossa congregação se aproximou em um domingo e notei que ela segurava um livro. Meu rapaz, disse ela um tanto solene, aqui está um livro que acho que você deveria ler. A senhora enfiou o livro então nas minhas mãos e desapareceu. Olhei para o livro. Era Em Busca de Deus, escrito por um homem que eu ouvia o meu pastor citar com bastante frequência, o doutor A. W. Tozer. É provável que a mulher tivesse me ouvido falar que gostava de ler. A parte que ela não escutara é que eu gostava de ler romances e não livros escritos por pregadores. A leitura da obra de um ministro falecido não fazia parte da lista das coisas que eu desejava fazer. Eu gostava de pregadores, apenas não considerava na época que tivessem grande relevância na minha vida. Na maior parte das vezes, eles falavam difícil demais quando pregavam. Ao menos foi a desculpa que dei na ocasião. Mas levei o livro para casa e para ser franco, esqueci-me de sua existência. No domingo seguinte, a mesma missionária esperava por mim quando entrei na igreja. Você leu? Gostou? A princípio, não entendi do que ela estava falando, até que me lembrei. Ela que me dera o livro no domingo anterior, fiz que não com a cabeça. Ele disse que, na verdade, não tivera tempo durante a semana com escola e tudo mais. No domingo seguinte, a mesma cena se repetiu. E então? Leu? Você gostou? A minha resposta foi idêntica à da semana anterior. O mesmo aconteceu durante várias semanas, até que me ocorreu. Se eu quisesse ter de enfrentar a missionária aposentada todos os domingos ao entrar na igreja, deixaria tudo como estava e fugiria do livro. Mas, se preferisse dar um basta naquilo, precisava ao menos ler o primeiro capítulo. Imaginei que isso a satisfaria e me permitiria seguir com a minha vida. Assim, localizei em busca de Deus e comecei a lê-lo. Foi o fim da minha vida como eu a conhecia. Fiquei impressionado com o que li. Até então, acreditar que qualquer livro escrito por um pregador seria teologicamente sofisticado demais e com excesso de jargão religioso para eu entender. No entanto, para o meu enorme deleite, o ensino de Tozer era simples e claro. Eis um homem que escrevia no meu nível e ensinava coisas sobre Deus de modo tal que eu compreendia o que ele queria dizer. No domingo seguinte, a missionária aposentada postou-se à minha espera junto à porta da igreja. Quando me viu e percebeu meu sorriso, entendeu tudo. Sabia que eu leria o livro, mas não só isso. Sabia que o livro me lera. Fiz então algo que mesmo hoje eu não faço nunca. Abracei-a e disse, Obrigado pelo livro. Eu o li e amei. Ela sorriu e me contou que suas orações tinham sido respondidas. Depois disso, toda vez que eu a via na igreja, em geral de longe, ela acenava com a cabeça e sorria na minha direção. Desde aquela época, li em busca de Deus mais vezes do que sou capaz de me recordar. A descoberta deste livro iniciou em mim uma viagem com Deus que ainda hoje empreendo e a leitura das obras de Tozer tornou-se um hábito para a vida inteira. Depois do colegial, frequentei um pequeno instituto bíblico com o intuito de me preparar para o ministério. Um professor exigiu que escrevêssemos um ensaio biográfico sobre qualquer autor que tivesse influenciado poderosamente a nossa vida até aquele momento. Para mim, não havia o que questionar. Era A. W. Tozer. Ao escrever aquele ensaio, descobri que havia pouco material biográfico sobre Tozer. Existia um livro intitulado A. W. Tozer, um profeta do século XX, que trazia um perfil biográfico no primeiro capítulo. O restante continha citações do ministério e dos escritos do doutor Tozer. No entanto, não havia nenhuma biografia oficial de Tozer. Ao longo do meu ministério pastoral, sempre que encontrava alguém que sabia alguma coisa sobre o doutor Tozer, eu bombardeava essa pessoa com perguntas. Comecei a tomar notas, mas sem acalentar a ideia de escrever uma biografia. Afinal de contas, eu não era escritor na época. E escrever um livro é um empreendimento considerável. Eu só queria todo o material que conseguisse encontrar sobre o doutor Tozer para me informar. E ao começar a colecioná-lo, meu arquivo foi se tornando deliciosamente maior. Também comecei a colecionar sermões de Tozer em áudio. Montei uma biblioteca impressionante e ouvi esses sermões com regularidade, deleitando-me a cada vez. Mais ou menos nessa época, conheci uma mulher que dedicara a vida a colecionar os sermões de Tozer. Alguns se encontravam em velhas fitas para gravador de rolo, de modo que juntos passamos todo esse material para o formato de fitas cassetes. Mais tarde, claro, precisavam ser transferidos para um formato digital. No fim, eu amealhar a cerca de 600 áudios de sermões do doutor Tozer. Era raro passar uma semana sem ouvir ao menos um deles. Não demorou muito para eu começar a pensar em uma biografia e passei a escrever ensaios biográficos. A primeira revista a comprar um artigo sobre A.W. Tozer foi o Jornal Fundamentalista, fundado pelo falecido doutor Jerry Fowell. Várias outras também compraram matérias sobre a vida de Tozer. A revista Vida em Aliança publicou um dos meus artigos, chamando a atenção de um editor. Logo, esse editor entrou em contato comigo para dizer que achava haver mercado para uma biografia de A.W. Tozer. Claro, isso me empolgou muito e comecei a trabalhar com vontade no material que colecionara, dando-lhe forma para uma proposta de livro. Durante as pesquisas da vida do doutor Tozer, conheci um de seus amigos, Paris Haydett, de 1919 a 1992. Eu vivia há cerca de uma hora onde ele morava, de modo que passei bastante tempo em seu escritório. Ele se tornou um amigo extraordinário e maravilhoso. Chegou a me substituir no púlpito quando precisei me ausentar. Mais tarde, fiquei sabendo que nunca fizera isso por ninguém. Um dia, sentados em seu escritório, não lembro bem sobre o que discutíamos na ocasião, viu parar um momento e um olhar distante tomar conta do seu rosto. Ele me fitou por longo tempo. Afinal, disse, irmão, se você quer mesmo compreender Tozer e avaliar a paixão que ele tinha por Deus, permita-me fazer uma sugestão. Leia os três livros definitivos de Tozer, na ordem em que eles foram escritos. Claro, ele estava se referindo a Em Busca de Deus, a Conquista Divina e o Conhecimento do Santo. Os três livros contém 43 capítulos. Levei a sério a sugestão de Haydad e me pus a ler um capítulo por dia até concluir todos os três livros na ordem em que haviam sido originariamente escritos. Haydad alertara. Não leia esses livros como quem lê um romance. Leia-os devagar, em atitude meditativa e tente entrar no espírito em que foram escritos. E como Tozer fazia, sempre busque a face de Deus durante a leitura. Ler esses três livros inteiros foi uma experiência incrível. Precisei ser disciplinado e me contentar com um capítulo por dia de segunda a sexta. Para um leitor compulsivo como eu, isso foi muito difícil, mas consegui vencer o desafio. No final da leitura, sentia-me tão motivado que resolvi ler a coleção inteira outra vez. Ao iniciar a segunda leitura dos três livros, uma ideia me ocorreu. Por que não ouvir um sermão em um áudio antes de ler cada capítulo? Desta forma, acreditava eu, seria possível compreender mais plenamente a mensagem que Tozer tentava transmitir. Eu não sabia que estava dando início a uma tradição maravilhosa na minha vida devocional. Na segunda vez em que li todos os três livros e ouvi as mensagens de Tozer, comecei a compreendê-lo como Heidert previra e a valorizar a direção que os livros seguiam. Desde aquela época, tenho feito da leitura e da audição de Tozer uma disciplina espiritual na minha vida e de vez em quando tiro uma semana ou um mês de descanso, mas logo fico ansioso para retornar aos estudos aprofundado na obra de Tozer. Lendo os livros, descobri que não importa onde eu esteja no meu desenvolvimento como cristão. Em suas páginas, sempre haverá algo que me alimente e que seja relevante para a minha vida interior. Na introdução de Em Busca de Deus, Tozer escreve, Este livro é uma tentativa modesta de auxiliar filhos famintos de Deus a encontrá-lo. Esse, creio eu, é o início da nossa jornada como crentes. Em A Conquista Divina, o Dr. Tozer afirma, espero demonstrar que, para conhecermos o poder da mensagem cristã, a nossa natureza precisa ser invadida por um objeto que está além dela. Que aquilo que é externo tem de se tornar interno. Que a realidade objetiva que é Deus deve cruzar o limiar da nossa personalidade e fixar residência em seu interior. No terceiro livro dessa trilogia devocional, O Conhecimento do Santo, Tozer explica, A minha esperança é que este pequeno livro possa contribuir de alguma forma com a promoção da religião do amor pessoal entre nós e se acontecer de algumas se sentirem encorajadas por sua leitura a iniciar a prática da meditação reverente no ser de Deus e isso mais do que recompensará o trabalho exigido para usá-lo. Como Ler Em Busca de Deus Tozer foi um admirador entusiasmado de François de Salinat de La Montefénelon, santo francês do século XVII, cujos sermões eloquentes contribuíam enormemente para a formação espiritual de seus contemporâneos e cuja generosidade muito fez para mitigar os sofrimentos causados pela guerra da sucessão espanhola. Fenelon era um homem que conhecia Deus e nele vivia como um pássaro vive no ar. Providencialmente, era dotado da capacidade de liderar pessoas ao mesmo tipo de vida. Em Fenelon, não havia rastro da morbidez que caracterizou alguns homens e mulheres conhecidos como místicos. Quando a Harper e Rowe relançou o Conselho Cristão de Fenelon com o título Perfeição Cristã, Tozer ficou encantado. Escreveu um artigo sobre o assunto, instando os leitores da Alliance Witness, Testemunha da Aliança, a garantirem uma cópia. Acheguem-se ao livro, disse ele, com o espírito ávido. Se um desejo forte, nada trará grande bem. Estejam determinados a conhecer Deus. Leiam apenas depois de orarem e meditarem sobre a palavra. O coração deve ser preparado para este livro. Do contrário, será como outro qualquer e causará pouco efeito. Aproximem-se em atitude de devoção, em silenciosa e humilde expectativa. Se possível, isolem-se paralelo. A presença até do amigo mais caro, com frequência, distrai o coração e impede a plena concentração. Entregue-se e consagrem-se antes de chegarem perto de Fenelon. Ele começa onde outros acabam. Sejam sérios. Fenelon pressupõe seriedade por parte dos seus leitores. Se alguém se deixar infectar pela estranha noção de que a religião deve proporcionar diversão, tanto quanto salvação, que passe batido por Fenelon. Este livro é para as pessoas que têm sede de Deus. Nunca leiam mais de um capítulo por dia. Seria um equívoco avançar pelo livro às pressas. Ele foi feito para ser estudado, marcado, para ser um objeto de meditação, uma base para a oração e um local a que sempre se retorna quando ele continua a ministrar para a alma. A admoestação de Tozer sobre a leitura de Fenelon pode ser transferida com facilidade para Em Busca de Deus. Aceitar seu conselho levará o caro leitor longe na meditação deste livro. Um mentor espiritual No mundo tempestuoso do cristianismo em que vivemos hoje, Tozer se destaca como um mentor espiritual fiel e confiável. Temos uma necessidade drástica desses mentores, ainda que seja raro encontrá-los. Tozer disse certa vez, nunca honre um homem, senão depois que ele estiver morto. No último ano de sua vida, ele pôde fazer coisas capazes de destruir por completo todo o bem que realizou até então. Claro, ele falou isso em tom de ironia, mas há certa verdade em suas palavras. Se uma pequena porcentagem for real, afirmo que Tozer se qualifica como mentor espiritual apto e valioso a ser respeitado. Este ano faz 50 anos que a W. Tozer se foi para estar com o Senhor. Apesar da partida do mensageiro, a mensagem ainda ecoa enfática e genuína. Uma das coisas mais incríveis de trabalhar com esse material foi reafirmar quanto Tozer é relevante hoje. Às vezes, tenho de parar e me lembrar de que o sermão baseado neste livro foi pregado na década de 50. Como ele sabia o que se passaria 50 anos após a sua morte? Sempre alguém me pergunta o que Tozer diria se vivesse hoje? A minha resposta é simples. Ele diria as mesmas coisas que disse ao longo de todo o seu ministério. Ele não se envolvia em modas passageiras, mas tratava das realidades eternas da verdade divina e elas nunca mudam. Em vários sentidos, a igreja hoje é tão conturbada quanto Tozer previu e a solução é a mesma que há 50 anos, 100 ou 1.000 anos e assim por diante até a igreja primitiva. A solução para a igreja de hoje é simplesmente Jesus Cristo. Conhecê-lo na plenitude de sua glória foi a grande paixão de Tozer. Se quisermos superar os problemas que enfrentamos nos dias atuais, devemos entrar na glória de Jesus e na essência de seu poder por meio do Espírito Santo. A minha oração por esta edição clássica e definitiva em Em Busca de Deus é que uma nova geração descubra a sua mensagem e veja o livro Lhes Incendiar a Paixão por Deus Jamie L. Snyder Prefácio Nesta hora de nada além de uma cegueira quase universal surge um raio de esperança no aprisco do cristianismo conservador é possível encontrar cada vez mais pessoas cuja vida religiosa é marcada pela fome crescente de Deus ávidas por realidades espirituais elas não se deixarão dissuadir por palavras nem se contentarão com interpretações corretas da verdade estão sequiosas de Deus e não se darão por satisfeitas até que tenham bebido profundamente da fonte da água da vida esse é o único precursor real do avivamento que já fui capaz de detectar no horizonte religioso pode ser a nuvem do tamanho da mão de um homem pela qual alguns santos aqui e ali tem procurado pode resultar em uma ressurreição de vida para muitas almas e uma retomada do encantamento radiante que deveria acompanhar a fé cristã o encantamento que quase desapareceu da igreja de Deus nos nossos dias essa fome no entanto deve ser reconhecida pelos nossos líderes religiosos o evangelicalismo para mudar de figura erigiu o altar e dividiu o sacrifício em partes mas agora parece satisfeito encontrar as pedras e reordenar os pedaços sem dar importância ao fato de não haver nem sinal de fogo sobre o topo do altaneiro carmelo mas a Deus sejam dadas graças por haver quem se importe estamos falando sobre aqueles que ao mesmo tempo amam o altar e se deleitam no sacrifício são incapazes contudo de se acomodar com a ausência constante de fogo desejam Deus acima de tudo tem sede de provar por si mesmos a doçura pungente do amor de Deus a respeito de quem todos os santos profetas escreveram e muitos salmistas cantaram não existe hoje falta de mestres na bíblia para dispor de maneira correta os princípios das doutrinas de Cristo mas muitos parecem satisfeitos em ensinar os fundamentos da fé ano após ano estranhamente inconscientes de que não há em seu ministério nenhuma presença manifesta menos ainda algo incomum em sua vida pessoal ministram o tempo todo para crentes que sentem dentro do peito um anseio não satisfeito pelo ensino que eles trazem é necessário falar em caridade mas a carência dos nossos púlpitos é real a frase terrível de Milton se aplica até hoje com a precisão da época em que foi escrita a ovelha faminta ergue os olhos e não é alimentada é algo solene não um pequeno escândalo no reino ver os filhos de Deus morrendo de fome quando na verdade estão sentados à mesa do pai a verdade das palavras de Wesley está estabelecida diante dos nossos olhos a ortodoxia ou opinião certa é na melhor das hipóteses uma parte muito pequena da religião embora a disposição correta não consiga subsistir sem as opiniões certas estas subsistem sem aquela pode haver uma opinião certa sobre Deus tanto sem amor quanto sem uma disposição correta para com ele satanás é uma prova disso graças às nossas esplêndidas sociedades bíblicas e a outros agentes eficazes para a disseminação da palavra hoje muitos milhões de pessoas têm opiniões certas provavelmente mais do que nunca antes na história da igreja contudo eu me pergunto se já houve tempo em que a verdadeira adoração espiritual tivesse demonstrado um declínio mais acentuado para grandes porções da igreja a arte da adoração se perdeu por completo e em seu lugar veio essa coisa estranha e diferente chamada de programa o termo foi emprestado dos palcos e aplicado com triste sabedoria ao tipo de culto público que agora se faz passar por adoração entre nós a exposição sadia da bíblia é um imperativo na igreja do deus vivo sem ela nenhuma igreja pode ser uma igreja do novo testamento no sentido estrito do termo contudo a exposição pode ser conduzida de modo que acaba por privar os ouvintes de qualquer alimento espiritual verdadeiro pois não são meras palavras que nutrem a alma mas o próprio deus e a menos e até que os ouvintes encontrem deus em uma experiência pessoal não estarão melhores por terem ouvido a verdade a bíblia não é um fim em si mesma mas um meio para levar os homens ao conhecimento íntimo e suficiente de deus a fim de que possam entrar nele deliciar-se em sua presença e saborear e conhecer a doçura interior do próprio deus no âmago de seu coração este livro é uma tentativa modesta de ajudar os filhos famintos a encontrarem deus nada aqui é novo exceto pelo fato de ser uma descoberta do meu coração das realidades espirituais mais deliciosas e maravilhosas para mim outros que me antecederam foram muito além nesses santos mistérios do que eu mas se o meu fogo não é tão grande ao menos é real e talvez haja aqueles que consigam acender sua vela nessas chamas A.W. Tozer Chicago Illinois 16 de junho de 1948 capítulo 1 seguindo Deus de perto a minha alma te segue a tua destra me sustenta salmo 63 verso 8 a teologia cristã ensina a doutrina da graça proveniente ou seja em breves palavras antes que um homem possa buscar Deus primeiro Deus deve ter buscado esse homem antes que o pecador tenha uma ideia correta de Deus deve ter ocorrido uma obra de esclarecimento em seu interior mesmo que imperfeita é uma obra de verdade a causa secreta de todo desejo busca e oração que se seguirão buscamos Deus porque e só porque primeiro ele pôs um anseio dentro de nós que nos estimula a essa busca ninguém pode vir a mim disse nosso senhor se o pai que me enviou não o atrair João 6 verso 44 e justamente em razão dessa atração proveniente Deus tira de nós todo vestígio de crédito pelo ato de nos achegarmos a ele o impulso de buscá-lo se origina em Deus mas o resultado desse impulso somos nós a segui-lo de perto e o tempo todo em que o buscamos já estamos em sua mão esse buscar Deus se origina em Deus mas o resultado desse impulso é nós o seguirmos firmemente e todo o tempo em que o buscamos já estamos em sua mão a tua mão a tua destra me sustenta nessa sustentação divina e nos seguir de perto humano não existe nenhuma contradição tudo vem de Deus pois como ensina Von Hügel Deus é sempre anterior na prática contudo ou seja onde a operação prévia de Deus se encontra com a resposta humana presente o homem deve buscar Deus da nossa parte deve haver uma reciprocidade positiva para que essa atração secreta de Deus resulte na experiência identificável do divino na linguagem afetuosa do sentimento pessoal isso é declarado no salmo 42 como a corça anseia por águas correntes a minha alma anseia por ti ó Deus a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando poderei entrar para apresentar-me a Deus isso é abismo chamando abismo coisa que o coração que anseia compreenderá a doutrina da justificação pela fé uma verdade bíblica e um alívio bendito do legalismo estéreo e do esforço inútil caiu nos nossos dias entre más companhias e tem sido interpretada por muitos de um modo tão estranho a ponto de barrar os homens do conhecimento de Deus a operação inteira da conversão religiosa tem sido feita de maneira mecânica e sem vida a fé agora pode ser exercitada sem abalar a vida moral e sem constranger o ego adâmico Cristo pode ser aceito sem que se crie nenhum amor especial por ele na alma de seu receptor o ser humano é salvo mas não tem fome e nem sede de Deus na verdade ensinam-lhe especificamente dar-se por satisfeito e encorajam-no a se contentar com pouco o cientista moderno perdeu Deus em meio às maravilhas do seu mundo nós cristãos corremos o risco real de perdê-lo em meio às maravilhas de sua palavra quase nos esquecemos de que Deus é uma pessoa e como tal pode ser cultivado como se pode fazer com qualquer pessoa é inerente a pessoalidade a capacidade de conhecer outras personalidades mas o pleno conhecimento de uma personalidade por outra não se alcança em um encontro só depois de longo e amoroso intercâmbio mental é que as plenas possibilidades de ambas podem ser exploradas todo intercâmbio social entre seres humanos é uma resposta de personalidade para personalidade classificando-se de baixo para cima do esbarrão mais casual entre dois homens até a comunhão mais plena e íntima de que a alma humana é capaz a religião desde que genuína é em essência a resposta da personalidade criada a personalidade criadora Deus esta é a vida eterna que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste João 17 verso 3 Deus é uma pessoa e no fundo de sua natureza poderosa ele pensa deseja sente ama e sofre como pode acontecer a qualquer outra pessoa ao se fazer nosso conhecido ele se mantém no padrão familiar da personalidade Deus se comunica conosco por meio das avenidas da nossa mente da nossa vontade e das nossas emoções o intercâmbio contínuo e desembaraçado de amor e pensamento entre Deus e a alma humana redimida é o coração pulsante da religião do novo testamento conhecemos essa relação entre Deus e a alma na percepção pessoal consciente ela é pessoal não nos chega pelo corpo de crentes mas é conhecida pelos indivíduos e pelo corpo por meio dos indivíduos que o compõem e é consciente ou seja não se mantém sob o limiar da consciência e ali trabalha sem o conhecimento da alma como por exemplo alguns pensam ser o caso do batismo de criança mas se insere no campo da percepção em que o ser humano pode conhecê-la como conhece qualquer outro fato da experiência você e eu somos pouco sem considerar nossos pecados o que Deus é muito feitos a sua imagem temos em nós a capacidade de conhecê-lo nos nossos pecados só nos falta o poder no momento em que o espírito nos vive e ficou na regeneração o nosso ser inteiro sente sua afinidade com Deus e salta em alegre reconhecimento assim é o nascimento espiritual sem o qual não podemos ver o reino de Deus todavia não se trata de um fim mas de um início pois aqui começa a busca gloriosa a feliz exploração do coração das riquezas infinitas da divindade eis de onde partimos digo eu mas onde paramos ser humano nenhum ainda descobriu pois não há nas terríveis e misteriosas profundezas do deus trino nem limite nem fim o oceano sem fim quem pode te sondar a tua própria eternidade te rodeia divina majestade ter encontrado a Deus e ainda buscá-lo é o paradoxo do amor da alma menosprezado por quem demonstra excesso dizê-lo religioso porém se satisfaz fácil demais justificado na experiência feliz pelos filhos do coração ardente São Bernardo expôs este paradoxo santo em uma quadra musical de instantânea compreensão por toda a alma que adora provamos tê-lo ó pão vivo e ansiamos por festejar te ainda bebemos de ti uma nancial e tem sede a nossa alma de se encher de ti aproxime-se dos homens e mulheres santos do passado e você logo sentirá o calor do desejo por Deus eles prantearam por Deus oraram lutaram e buscaram no dia e noite a tempo e fora de tempo e quando encontraram a descoberta foi mais doce pela longa busca Moisés usou o fato de conhecer a Deus como argumento para conhecê-lo melhor agora pois se tenho achado graça aos teus olhos rogo-te que me faça saber o teu caminho e conhecer-te para que ache graça aos teus olhos Ísodo 33 verso 13 e daí se arvorou para fazer pedido mais ousado rogo-te que me mostres a tua glória Deus se agradou de fato com essa demonstração de ardor e no dia seguinte convocou Moisés ao monte ali em solene processão fez toda sua glória passar diante do patriarca a vida de Davi era uma torrente de desejo espiritual e seus salmos ressoam com o clamor dos que buscam e o grito jubiloso dos que encontram paulo paulo confessou ser esse desejo ardente de cristo a mola mestra de sua vida quero conhecer cristo filipenses 3 verso 10 era o objetivo do seu coração pelo qual sacrificou tudo mais do que isso considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de cristo jesus meu senhor por quem perdi todas as coisas eu as considero como esterco para poder ganhar a cristo doce é a inologia com seu anseio por deus o deus que embora o cantor continue buscando ele sabe que já encontrou seus passos eu vejo e perseguirei cantavam os nossos pais apenas uma geração embora esse cântico não se faça mais ouvir na grande congregação é trágico que neste dia escuro a nossa busca tenha sido realizada em nosso lugar por nossos mestres tudo é feito para gerar em torno do ato inicial de aceitar cristo expressão que por acaso não se encontra na bíblia e não se espera depois disso que almejemos nenhuma outra revelação de deus para nossa alma fomos enredados nas espirais de uma lógica espúria que insiste que se encontramos deus não precisamos mais buscá-lo isso é colocado diante de nós como a última palavra em ortodoxia e se tem como certo que nenhum cristão instruído na bíblia jamais creu diferente assim todo testemunho da igreja que adora busca entoa hinos sobre o assunto é posto de lado de forma categórica a teologia experiencial do coração de um exército grandioso de santos fragrantes é rejeitada em favor de uma interpretação presunçosa das escrituras o que com certeza soaria estranho para um agostinho um rutherford ou um brainerd no meio desse grande calafrio alguns recusijo-me em reconhecer que não se contentarão com a lógica rasa admitirão a força do argumento e se voltarão com lágrimas em busca de lugar solitário para orar ó Deus mostra-me a tua glória quero provar tocar o coração ver com os olhos interiores a maravilha que Deus é quero encorajar deliberadamente esse poderoso anseio por Deus sua falta nos trouxe a atual posição inferior a rigidez e a inexpressividade da nossa vida religiosa são resultado da nossa falta de desejo santo a complacência é um inimigo mortal de todo o crescimento espiritual o desejo aguçado deve estar presente ou não haverá nenhuma manifestação de Cristo para o seu povo ele aguarda ser almejado é uma pena no que diz respeito a muitos de nós ele espere muito mas muito tempo mesmo em vão cada época tem características próprias nesse momento vivemos uma época de complexidade religiosa a simplicidade que há em Cristo raras vezes se encontra entre nós e seu lugar há programas métodos organizações e uma pilha de atividades a consumir o nosso tempo e a nossa atenção sem jamais satisfazer o anseio do coração a futilidade da nossa experiência interior o vazio da nossa adoração e a imitação servil do mundo que caracterizam os nossos métodos promocionais testificam que nós hoje conhecemos Deus de maneira imperfeita e sabemos quase nada a respeito da paz de Deus se pretendemos encontrar Deus em meio a tanta aparência religiosa temos primeiro que nos decidir a encontrá-lo e então avançar no caminho da simplicidade hoje como sempre Deus se revela aos bebês e se esconde em densa escuridão dos sábios e prudentes temos de simplificar a nossa abordagem com relação a Deus precisamos nos restringir ao essencial que descobriremos ser felizmente bem pouco precisamos deixar de lado todo o esforço para impressionar e nos achegar a ele com a sinceridade íntegra da infância se fizermos isso Deus sem dúvida será rápido em responder depois que a religião dá sua última palavra há pouca coisa de que necessitamos além do próprio Deus o mau hábito de buscar Deus e é eficaz em nos impedir de encontrá-lo em plena revelação nesse e reside a nossa grande aflição se o omitirmos logo encontraremos Deus e nele acharemos aquilo pelo que toda vida temos ansiado em segredo não precisamos temer que buscando somente Deus possamos estreitar a nossa vida ou restringir os impulsos do nosso coração em expansão a verdade é o oposto podemos nos dar ao luxo de fazer de Deus o nosso tudo de concentrar e de sacrificar o muito pelo único o autor anônimo do velho clássico a nuvem do não saber nos ensina a fazer isso eleve o seu coração a Deus com uma leve comoção de amor tenha-o como alvo e a nenhum de seus bens além disso procure não pensar em nada a não ser no próprio Deus de modo que não se fie no seu entendimento tampouco na sua vontade mas só no próprio Deus eis a obra da alma que mais o agrada de novo esse autor recomenda que pratiquemos na oração um despojamento ainda maior até da nossa teologia pois basta um intento despido de tudo em direção a Deus sem outra causa que não ele mesmo todavia por baixo de todo seu pensamento subjaz a base ampla da verdade do novo testamento que explica que ele mesmo se refere ao Deus que fez você e o comprou e graciosamente o chamou para a posição que você ocupa o autor também é completamente a favor da simplicidade se o objetivo for traduzir a religião em uma só palavra que a descreva muito bem o melhor é parar e escolher uma palavrinha de uma só sílaba pois uma é melhor que duas visto que quanto mais curta mais de acordo com a obra do espírito e essa palavra é Deus ou ainda amor quando o Senhor dividiu Canaã entre as tribos de Israel Levi não recebeu parte da terra Deus lhe disse apenas eu sou a sua porção e a sua herança números 18 verso 20 e com essas palavras Deus o tornou mais rico do que todos os seus irmãos mais do que todos os reis e rajás que já viveram no mundo há um princípio espiritual aqui um princípio ainda válido para cada sacerdote do Deus Altíssimo o homem que tem Deus como seu tesouro tem todas as coisas em uma muitos tesouros ordinários podem lhe ser negados ou caso lhe seja permitido tê-los desfrutá-los será algo tão amenizado que nunca serão necessários para sua felicidade ou se ele tiver de vê-los partir um após o outro dificilmente experimentará uma sensação de perda pois de posse da fonte de todas as coisas ele tem em um só toda satisfação todo prazer todo o deleite o que quer que porventura ele perca na verdade não terá perdido nada pois agora tem tudo em um e o tem de modo puro legítimo e para sempre ó Deus provei da tua bondade ela tanto me satisfez quanto me deixou sedento por mais tenho a dolorosa consciência da minha necessidade de mais graça envergonha-me a minha falta de desejo ó Deus trino quero te querer anseio ser cheio de anseio tenho sede de sentir mais sede ainda mostra-me a tua glória eu te suplico para que assim eu possa vir a conhecer-te de fato em misericórdia começa uma nova obra de amor dentro de mim dize a minha alma levanta-se minha querida minha bela e venha comigo concede-me então a graça de me levantar e te seguir para longe dessa planície obscura em que ando vagando há tanto tempo em nome de Jesus amém capítulo 2 a benção de não ter nada bem-aventurados os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus Mateus 5 verso 3 antes de criar o homem sobre a terra primeiro o Senhor Deus preparou a sua chegada criando um mundo de coisas úteis e agradáveis para seu sustento e deleite no relato da criação em Gênesis tudo isso é tratado como coisas elas foram feitas para o proveito do homem mas sempre se pretendeu que eles fossem exteriores e subordinadas a ele no fundo do coração do homem havia um santuário onde somente Deus era digno de entrar em seu interior havia Deus fora dele mil presentes com que Deus generosamente o fartara mas o pecado introduziu complicações e converteu esses mesmos presentes de Deus em fonte potencial de ruína para a alma o nosso infortúnio começou quando Deus foi expulso de seu santuário central e as coisas receberam permissão para entrar no íntimo do coração humano elas assumiram o comando agora os seres humanos por natureza não tem paz alguma no coração pois Deus não está mais entronizado nele ali em penumbra moral usurpadores obstinados e agressivos lutam entre si pela primazia sobre o trono não se trata de simples metáfora mas de uma análise acurada do nosso verdadeiro problema espiritual há no interior do coração humano uma rija raiz de vida decaída cuja natureza consiste em possuir sempre possuir ela ambiciona coisas com paixão profunda e feroz os pronomes meu e minha parecem bastante inocentes quando impressos mas seu uso constante e universal é significativo eles expressam a verdadeira natureza do velho homem adâmico melhor do que mil volumes de teologia seriam capazes de dar a conhecer são sintomas verbais da nossa enfermidade profunda as raízes do nosso coração se aprofundaram e se transformaram em coisas e não ousamos arrancar nenhuma radícula a fim de que não morramos as coisas se tornaram necessárias para nós um desnobramento que originalmente jamais se pretendeu os presentes de Deus agora ocupam o lugar de Deus e todo o curso da natureza está transtornado por essa substituição monstruosa o nosso senhor se referiu a essa tirania das coisas quando ensinou a seus discípulos se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me pois quem quiser salvar a sua vida a perderá mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará Mateus 16 verso 24 fragmentando essa verdade para melhor compreensão seria de imaginar que há no interior de cada um de nós um inimigo que toleramos por nossa conta e risco Jesus chamou-o de vida e eu ou como diríamos nós a vida em função do eu sua principal característica é a possessividade as palavras ganho e lucro sugerem isso permitir que esse inimigo viva é perder tudo no final repudiá-lo e abrir mão de tudo por Cristo é não perder nada no fim das contas mas preservar tudo para a vida eterna e possivelmente também há uma sugestão aqui da única maneira eficaz de destruir esse inimigo pela cruz tome a sua cruz e siga-me o caminho para o conhecimento mais profundo de Deus passa pelos vales solitários da pobreza da alma e da abnegação de todas as coisas os bem-aventurados aos quais o reino pertence são aqueles que repudiaram tudo o que é exterior e desenraizaram do próprio coração toda a ideia de posse são os pobres em espírito Mateus 5 verso 3 eles alcançaram um estado interior comparável ao do mendigo comum das ruas de Jerusalém é o que a palavra pobre da maneira que Cristo empregou quer dizer na verdade esses pobres benditos não são mais escravos da tirania das coisas quebraram o julgo do opressor e fizeram-no pela rendição não por meio da luta apesar de livres de todo senso de posse ainda possuem todas as coisas deles é o reino dos céus permita que eu exorte a levar isso a sério não se deve entender como um ensinamento bíblico banal a ser estocado na mente como um conjunto inerte de outras doutrinas essa é a marca na estrada de pastos mais verdes um caminho esculpido nas encostas do monte de Deus não ousamos tentar evitá-lo se pretendemos seguir em frente na nossa busca santa precisamos subir um passo por vez se nos recusarmos a dar um passo decretaremos o fim do nosso progresso como de hábito esse princípio de vida espiritual neotestamentário encontra sua melhor ilustração no antigo testamento na história de Abraão e Isaac temos um retrato dramático da vida entregue bem como um excelente comentário sobre a primeira bem-aventurança Abraão era velho quando Isaac nasceu velho o suficiente na verdade para ser seu avô imediatamente a criança se tornou o deleite e o ídolo do seu coração a partir do momento em que ele se curvou pela primeira vez para tomar o corpo pequenino nos braços meio desajeitado passou a ser um escravo ávido do amor pelo próprio filho Deus se deu ao trabalho de parar e comentar a força desse afeto não é difícil entender isso o bebê representava tudo de mais sagrado para o coração do pai as promessas de Deus as alianças as esperanças dos anos e o longo sonho messiânico observando crescer desde a primeira infância até a juventude o coração do velho homem foi se enredando em uma trama cada vez mais entrelaçada com a vida do filho até finalmente esse relacionamento beirar o arriscado foi então que Deus interveio para salvar tanto o pai quanto o filho das consequências de um amor impuro tome seu filho disse Deus a Abraão seu único filho Isaac a quem você ama e vá para a região de Moriá sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei Gênesis 22 verso 2 o escritor sagrado nos poupa de um close da agonia daquela noite nas encostas próximas a Berceba quando o homem de idade discutiu com seu Deus mas a imaginação respeitosa nos permite enxergar reverentes o corpo curvado e a luta solitária e convulsa sob as estrelas é possível que nunca mais até o maior do que Abraão lutar no jardim do Getsemane tamanha dor visitasse a alma humana se ao menos fosse concedido ao homem morrer naquela noite teria sido mil vezes mais fácil pois ele estava velho agora e morrer não teria sido grande provação para quem caminhara tão longe com Deus de mais a mais seria um último e doce prazer deixar a vista embaçada repousar sobre o vulto do filho vigoroso que viveria para dar sequência a linhagem abraâmica e cumprir em si as promessas de Deus feitas muito tempo antes em Ur dos Caldeus como fazê-lo assassinar o rapaz mesmo que obtivesse a anuência do próprio coração ferido e insurgente como conciliar o gesto com a promessa será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada era a prova de fogo de Abraão que não fracassou no crisol com as estrelas ainda brilhando como pontos brancos sobre a tenda em que Isaac se deitara para descansar e muito antes que a aurora acinzentada começasse a iluminar o oriente o velho santo tomou a sua decisão ofereceria o filho conforme a orientação de Deus e então confiaria no Senhor para ressuscitá-lo dos mortos essa diz o autor de Hebreus foi a solução que seu coração dolorido encontrou em algum momento da noite escura pois ele se levantou na manhã seguinte para levar a cabo o plano é lindo ver que embora errasse em relação ao método divino Abraão acertara ao sentir o segredo do grande coração do Senhor e a solução se harmoniza bem com as escrituras neotestamentárias quem perder por minha causa encontrará Mateus 16 verso 25 Deus deixou o homem aflito prosseguir com aquilo até o ponto de saber que não teria como voltar atrás e então o proibiu de pôr a mão no menino ao patriarca abismado ele na verdade diz tudo bem Abraão Nunca foi a minha intenção que você de fato imolasse o rapaz só queria removê-lo do templo do seu coração para nele poder reinar em conteste queria corrigir a distorção existente no seu amor pode ficar com o menino agora são e salvo pegue-o volte para sua tenda agora sei que você teme a Deus porque não me negou o seu filho o seu único filho então o céu se abriu e ouviu-se uma voz a lhe dizer juro por mim mesmo declara o senhor que por ter feito o que fez não me negando o seu filho o seu único filho esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar sua descendência conquistará as cidades dos que forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu Gênesis 22 verso 16 o velho homem de Deus ergueu a cabeça para responder a voz e se manteve sobre o monte forte puro digno era um homem separado pelo senhor para receber um tratamento especial um amigo alguém favorecido pelo altíssimo era agora um homem inteiramente entregue totalmente obediente alguém que não possuía coisa alguma concentrar a seu tudo na pessoa do filho querido que justamente Deus intentava tirar Deus poderia ter começado pelas bordas da vida de Abraão e ir trabalhando em direção ao centro em vez disso optou por abrir caminho depressa até o seu coração e tomá-lo em um gesto abruto de separação ao agir assim praticou uma economia de recursos e tempo causou uma dor cruel mas foi eficaz eu disse que Abraão nada possuía contudo não era rico esse pobre homem tudo que ele possuíra antes ainda lhe pertencia para o seu desfrute ovelhas camelos gado e bens de toda sorte contava também com a esposa os amigos e melhor que tudo o filho Isaac Abraão tinha tudo mas não possuía nada eis o segredo espiritual eis a doce teologia do coração que só pode ser aprendida na escola da renúncia os livros sobre teologia sistemática negligenciam esse fato mas os sábios o compreenderão após essa experiência amarga e abençoada penso que as palavras meu e minha nunca mais tiveram o mesmo significado para Abraão o sentido de posse é que elas conotam desapareceram de seu coração as coisas tinham sido lançadas fora para sempre agora lhes eram externas seu coração estava livre delas o mundo dizia Abraão é rico o velho patriarca no entanto apenas sorria não podia lhes explicar mas sabia que não tinha nada pois seus verdadeiros tesouros eram interiores e eternos não pode existir dúvida de que o apego possessivo às coisas é um dos hábitos mais perniciosos da vida pelo fato de ser tão natural raras vezes as pessoas reconhecem pelo mal que é todavia suas consequências são trágicas com frequência somos impedidos de entregar os nossos tesouros ao Senhor por medo tendo em vista a segurança que eles parecem nos transmitir isso é verdade acima de tudo quando estes tesouros são parentes e amigos amados mas não devemos acalentar tais temores o nosso Senhor veio não para destruir mas salvar tudo o que lhe confiamos está seguro e nada está de fato seguro se não lhe tiver sido confiado os nossos dons e talentos também deveriam ser entregues a ele deveriam ser reconhecidos pelo que são um empréstimo de Deus a nós e jamais considerados em sentido algum como algo que nos pertence não temos mais direito de reivindicar crédito por habilidades especiais do que por olhos azuis ou músculos fortes pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa o que você tem que não tenha recebido 1 Coríntios 4 verso 7 o cristão que é atento o suficiente para se conhecer mesmo que ligeiramente reconhecerá os sintomas da doença da posse e se angustiará ao encontrá-la no próprio coração se o anseio for por Deus for forte o bastante em seu interior e ele desejará fazer alguma coisa acerca disso ora o que poderia ser antes de mais nada ele deveria renunciar a toda defesa e não fazer nenhuma tentativa de se desculpar tanto aos próprios olhos quanto perante o Senhor quem se defende tem a si mesmo em sua defesa e ninguém mais compareça indefeso no entanto diante do Senhor e você terá como seu defensor ninguém menos que o próprio Deus que o cristão cheio de dúvidas esmague sob seus pés cada artimanha esquiva do próprio coração enganoso e persevere no relacionamento franco e aberto com o Senhor ele deveria então se lembrar de que esse é um assunto santo uma transação descuidada ou casual seria inadequada que ele se apresente diante de Deus com toda a determinação de ser ouvido que insista em que Deus o aceite por inteiro que ele retire coisas do coração e nele reine com poder pode ser que esse cristão necessite ser específico dar nome a coisas e pessoas uma a uma caso adote uma postura drástica ou bastante poderá encurtar o tempo de sua agonia de anos para minutos e adentrar a terra boa muito antes que seus irmãos mais lentos que afagam seus sentimentos e insistem em ter cautela na relação com Deus jamais nos esqueçamos de que uma verdade como essa não pode ser aprendida por memorização mecânica como se aprendiam no passado os fatos da ciência física ela tem de ser vivenciada antes que possamos conhecê-la de verdade devemos vivê-la no nosso coração por meio das experiências desagradáveis e amargas de Abraão se quisermos conhecer a bem-aventurança que a sucede a antiga maldição não se dissipará sem dor o velho avarento irredutível dentro de nós não se deitará nem morrerá em obediência a uma ordem nossa ele precisa ser arrancado do nosso coração como uma planta do solo extraído com agonia e sangue como um dente da mandíbula precisa ser expelido da nossa alma com violência como Cristo expulsou os cambistas do templo e teremos de nos preparar para resistirmos contra sua súplica piedosa reconhecendo como fruto da autopiedade um dos pecados mais repreensíveis do coração humano se pretendemos de fato conhecer Deus em crescente intimidade devemos seguir esse caminho da renúncia e se estamos resolutos na busca de Deus cedo ou tarde ele nos conduzirá a esse teste o teste de Abraão na época não foi por ele reconhecido como tal todavia tivesse ele seguido algum outro curso diferente do que tomou a história inteira do antigo testamento seria diferente Deus teria encontrado seu homem sem dúvida mas a perda para Abraão teria sido trágica além do que se pode descrever portanto seremos levados a um a um ao local do teste e talvez jamais saibamos que lá estamos nesse lugar de teste não haverá uma dezena de opções ao nosso dispor será uma única alternativa mas todo nosso futuro será condicionado pela escolha que fizermos pai quero te conhecer mas o meu coração covarde teme abrir mão de seus brinquedos não consigo me separar deles sem sangrar por dentro e não tento esconder de ti o terror da separação achego-me tremendo mas achego por favor arranca do meu coração todas essas coisas que tenho acalentado há tanto tempo e que se tornaram parte do meu ser vivo de modo que possas entrar e habitar ali sem concorrência então torna glorioso o assento dos teus pés o meu coração não terá necessidade do sol para brilhar em seu interior pois tu serás luz para ele e noite não haverá ali em nome de Jesus amém capítulo 3 removendo o véu portanto irmãos temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus Hebreus 10 verso 19 entre os famosos ditos pais da igreja nenhum é mais popular do que o de Agostinho tu me formaste para ti mesmo e o nosso coração se inquieta até encontrar descanso em ti o grande santo declara que em poucas palavras a origem e a história interior da raça humana Deus nos fez para ele eis a única explicação capaz de satisfazer o coração de um homem pensante o que quer que possa lhe dizer sua racionalidade impetuosa em favor do homem que a educação deficiente e o raciocínio perverso levassem a conclusão diversa pouco poderia fazer qualquer cristão para tal homem não tenho mensagem nenhuma dirijo meu apelo àqueles previamente ensinados em segredo pela sabedoria de Deus falo aos corações sedentos cujo anseio tem sido despertado pelo toque divino em seu interior de tal modo que dispensam qualquer prova lógica seu coração inquieto fornece toda a prova de que necessitam Deus nos formou para ele o catecismo menor acordado pela venerável assembleia dos divinos em Westminster como diz a velha cartilha da nova Inglaterra propõe as antigas perguntas o que e por que e responde a elas em uma frase curta difícil de ser equiparada por alguma obra não inspirada pergunta qual a principal finalidade do homem resposta a principal finalidade do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre com isso concordam os 24 anciãos que se prostraram para adorar aquele que vive para sempre e sempre dizendo tu Senhor e Deus nosso és digno de receber a glória a honra e o poder porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas Apocalipse 4 verso 11 Deus nos formou para o seu prazer a fim de que nós como ele possamos desfrutar em divina comunhão da mais doce e misteriosa interação de personalidade afins ele pretendeu que o víssemos e com ele vivêssemos e do seu sorriso extraíssemos a nossa vida no entanto somos culpados da feia rebeldia de que Milton fala ao descrever a rebelião de Satanás e suas hostes rompemos com Deus cessamos de obedecer-lhe ou amá-lo por culpa e medo fugimos para o mais longe possível de sua presença todavia quem pode fugir da presença de Deus quando o céu e o véu dos céus não são capazes de contê-lo quando como testifica a sabedoria de Salomão o Espírito do Senhor enche o universo a onipresença do Senhor é uma coisa é um fato solene necessário para sua perfeição a presença manifesta é outra coisa e dela nós fugimos como Adão para nos escondermos entre as árvores do jardim ou como Pedro para retrocedermos clamando afasta-te de mim Senhor porque sou homem pecador Lucas 5 verso 8 desse modo a vida do homem sobre a terra é uma vida distante da presença de Deus arrancada do centro bem-aventurado a que temos direito e é o lugar apropriado da nossa habitação o nosso primeiro estado que não mantivemos a perda que é a causa do nosso incessante desassossego a obra a comunhão consciente com Deus e de novo vivermos na sua presença como antes então por sua obra prévia do nosso interior ele nos estimula a voltar percebemos esse fato pela primeira vez quando o nosso coração inquieto experimenta um desejo ardente pela presença de Deus e pensamos eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai Lucas 15 verso 18 esse é o primeiro passo como afirmou o sábio chinês Lao Tse a jornada de mil milhas começa com o primeiro passo a jornada interior da alma desde as regiões inóspitas do pecado para a presença adorada de Deus é lindamente ilustrada pelo tabernáculo do antigo testamento o pecador que retorna primeiro entrou no pátio exterior onde ofereceu um sacrifício de sangue sobre o altar de bronze e lavou-se na bacia adjacente em seguida através de um véu passou para o lugar santo onde nenhuma luz natural podia entrar mas o castiçal de ouro que remetia a Jesus a luz do mundo lançava um brilho suave sobre tudo ali também estava o pão da proposição a representar Jesus o pão da vida e o altar do incenso uma figura da oração incessante embora o adorador tivesse desfrutado de tanta coisa ainda não entraram na presença de Deus outro véu o separava do lugar santíssimo onde acima do propiciatório habitava o próprio Deus em terrível e gloriosa manifestação enquanto enquanto o tabernáculo permanece armado só o sumo sacerdote podia entrar ali e por isso apenas uma vez por ano com o sangue que oferecia por seus pecados e pelos pecados do povo esse último foi o véu rasgado quando o senhor entregou seu espírito sobre o calvário e o autor sagrado explica que essa laceração do véu abriu caminho para cada adorador do mundo vir pelo novo e vivo o caminho direto à presença divina tudo no novo testamento concorda com a imagem do antigo testamento homens redimidos não precisam mais se deter aterrorizados antes de adentrar no lugar santíssimo Deus deseja que entremos confiadamente em sua presença e nela vivamos essa deve ser para nós uma experiência consciente é mais do que uma doutrina a ser adotada é uma vida a ser desfrutada a cada instante de cada dia a chama da presença de Deus era o coração pulsante da ordem levítica sem ela todas as ordenações do tabernáculo não passavam de caracteres de uma língua desconhecida e não tinham nenhum significado para Israel ou para nós o maior fato sobre o tabernáculo era que Jeová estava ali uma presença aguardava no interior do véu de igual modo a presença de Deus é o fato central do cristianismo no coração da mensagem cristã está Deus em pessoa esperando que seus filhos redimidos entrem no conhecimento consciente de sua presença o tipo de cristianismo hoje em voga só conhece sua presença em teoria deixa de dar ênfase ao privilégio cristão da presente constatação de acordo com seus ensinamentos estamos na presença de Deus posicionalmente e nada se diz sobre a necessidade de experimentarmos de fato essa presença o anseio ardente que impulsionou homens como McShane está ausente por completo e a presente geração de cristãos se mede por essa régua imperfeita um contentamento inóbio toma o lugar do zelo abrasador nós nos satisfazemos descansando nas nossas posses legais e na maior parte do tempo incomoda-nos muito pouco a ausência de experiência pessoal quem é esse no interior do véu que habita em manifestações flamejantes ninguém menos que o próprio Deus um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra de todas as coisas visíveis e invisíveis e um só Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito de Deus Nascido do Pai antes de todos os séculos Luz da Luz Deus verdadeiro de Deus verdadeiro gerado não criado consubstancial ao Pai e no Espírito Santo Senhor que dá a vida que procede do Pai e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado essa trindade santa no entanto é um só Deus posto que adoramos um único Deus em trindade e a trindade em unidade não confundindo as pessoas nem dividindo a substância porque a pessoa do Pai é uma a do Filho é outra e a do Espírito Santo outra mas no Pai no Filho e no Espírito Santo há uma mesma divindade igual em glória e com eterna majestade assim dizem parte dos antigos credos e assim declara a palavra inspirada por trás do véu está Deus o Deus atrás de quem o mundo com estranha incoerência tateia buscando talvez encontrá-lo até certo ponto ele se revelou na natureza porém de modo mais perfeito na encarnação hoje aguarda para se mostrar em arrebatadora plenitude a humilde de alma e puro de coração o mundo perece por falta de conhecimento de Deus e a igreja está faminta por desejar a sua presença a cura instantânea da maioria dos nossos males religiosos seria entrar na presença de Deus em uma experiência espiritual tornando-nos repentinamente conscientes de que estamos em Deus e Ele está em nós isso nos elevaria da nossa deplorável mesquinhez e ampliaria o nosso coração eliminaria as impurezas da nossa vida como insetos e fungos foram consumidos pelo fogo que habitava na sarça que grande mundo pelo qual vagar que oceano no qual nadar encontramos nesse Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Ele é eterno significando que antecede o tempo e dele independe por completo o tempo começou nele e nele terminará Deus não lhe paga nenhum tributo e por ele não sofre nenhuma variação é imutável o que significa que nunca mudou e jamais pode mudar em nenhuma medida por menor que seja para mudar Deus necessitaria passar de melhor para pior ou de pior para melhor e ele não pode fazer nenhuma dessas coisas nem outra pois sendo perfeito não tem como se aperfeiçoar ainda e caso se tornasse menos perfeito seria menos que Deus é onisciente o que significa que conhece em um ato livre e natural toda a matéria todo o espírito todas as relações todos os eventos não tem passado e não tem futuro Deus simplesmente é e nenhum dos termos delimitadores e qualificadores usados para as criaturas se aplicam a ele amor e misericórdia e justiça lhe pertencem e sua santidade é tão inefável que nenhuma comparação ou imagem ajudará para expressá-lo só o fogo pode dar uma concepção ainda que remota disso no fogo e ele surgiu em meio a sarça ardente na coluna de fogo ele habitou ao longo de toda a jornada no deserto o fogo que ardeu entre as asas do querubim no santo lugar foi chamado de Shekinah a presença durante os anos de glória de Israel e quando o antigo testamento deu lugar ao novo ele se apresentou no pentecoste como uma língua de fogo e pousou sobre cada discípulo Spinoza escreveu sobre o amor intelectual de Deus e incluiu certa medida de verdade contudo o amor mais elevado de Deus não é intelectual mas espiritual Deus é espírito e só o espírito do homem é capaz de conhecê-lo de fato no espírito profundo do homem deve arder o fogo ou seu amor não é o verdadeiro amor de Deus os grandes do reino tem sido aqueles que amaram a Deus mais do que os outros todos sabemos quem são e honramos a profundidade e sinceridade de sua devoção basta pararmos um instante e seus nomes nos acorrem em tropéu exalando Mirra Aloés e Cássia de seus palácios de marfim Frederic Faber foi um desses cuja alma palpitava por Deus como a corça anseia por correntes de água e a medida pela qual Deus se revelou a esse coração em busca incendiou a vida inteira desse bom homem com uma adoração ardente comparável a do ser afim diante do trono seu amor por Deus se estendia pelas três pessoas da trindade igualmente embora ele parecesse dedicar a cada uma delas um tipo especial de amor reservado só a ela de Deus o Pai ele canta apenas sentar-me e pensar em Deus oh que alegria é meditar suspirar-lhe o nome a terra não conhece êxtase maior Pai de Jesus recompensa do amor que glória será prostrar-me diante do teu trono e de contemplar e contemplar o amor de Faber pela pessoa de Cristo era tão intenso que ameaçava consumi-lo ardia em seu interior como uma doce e santa loucura e fluía de seus lábios como ouro líquido em um de seus sermões ele disse para onde quer que nos voltemos na igreja de Deus lá está Jesus o início o meio e o fim de tudo para nós não há nada bom nada santo nada belo nada alegre que ele não seja para seus servos ninguém precisa ser pobre porque se assim o desejar pode ter Jesus por sua propriedade e bem ninguém precisa andar cabisbaixo pois Jesus é a alegria do céu e a seu prazer entrar em corações aflitos é possível exagerarmos em muitas coisas mas nunca poderemos exagerar na nossa dívida para com Jesus ou na abundância compassiva do amor de Jesus por nós por toda nossa vida podemos falar de Jesus e no entanto jamais chegar ao fim das coisas doces que podem ser ditas a seu respeito a eternidade não será longa o suficiente para aprendermos tudo o que ele é ou para louvá-lo por tudo o que fez mas afinal isso não importa pois estaremos sempre com ele e nada mais desejaremos e dirigindo-se ao senhor ele declarou amo-te tanto não sei como os meus arroubos controlar o teu amor é como um fogo ardente na minha alma o amor fervoroso de Faber abrangia também o Espírito Santo não só em sua teologia ele reconheceu a divindade e a total igualdade do Espírito com o Pai e o Filho como celebrou a todo momento em cânticos e orações pressionava literalmente a fronte no chão na impetuosa e ávida adoração da terceira pessoa da trindade em um de seus grandes hinos ao Espírito Santo ele resumiu do seguinte modo a sua intensa devoção ó Espírito belo e temível o meu coração está prestes a se romper de amor por toda tua ternura por nós pobres pecadores arrisquei-me ao tédio da citação para poder demonstrar com um exemplo contundente o que segue Deus é tão maravilhoso tão total e completamente deleitável que consegue sem mais nada além de si mesmo satisfazer e fazer transbordar as necessidades mais profundas da nossa natureza completa por misteriosa e profunda que ela seja tamanha adoração como a que Faber conheceu e ele é apenas um de um grande grupo que homem nenhum é capaz de numerar nunca pode resultar do mero conhecimento doutrinário de Deus corações prestes a se romper de amor pela trindade são aqueles que estiveram em sua presença e contemplaram de olhos abertos a majestade divina homens de coração assim prestes a se romper tinha uma característica desconhecida ou incompreendida por gente comum eles cultivavam o hábito de falar com autoridade espiritual tinham estado na presença de Deus e reportavam o que viram ali eram profetas não escribas pois os escribas nos contam o que lêem e os profetas o que têm visto a distinção não é imaginária entre o escriba que lê e o profeta que vê existe uma diferença tão vasta quanto o mar estamos hoje infestados de escribas ortodoxos mas onde se encontram os profetas a voz severa do escriba soa sobre a doutrina do evangelho mas a igreja guarda a voz branda do santo que penetrou o véu e contemplou com o olho interior a maravilha que é Deus e no entanto viver a experiência sensível de entrar assim na presença santa é um privilégio disponível para todo filho de Deus com o véu removido pela dilaceração da carne de Jesus sem nada do lado de Deus para nos impedir de entrar porque nos demoramos a fazê-lo porque consentimos em suportar todos os nossos dias do lado de fora do lugar santíssimo e jamais entrar absolutamente para olharmos para Deus ouvimos o noivo dizer mostre-me seu rosto deixe-me ouvir a sua voz pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo cântico dos cânticos 2 verso 14 sentimos que o chamado é para nós mas ainda assim deixamos de nos aproximar e os anos passam envelhecemos e nos exaurimos nos pátios exteriores do tabernáculo o que nos detém a resposta que costuma ser dada de que simplesmente somos frios não elucidará todos os fatos existe algo mais sério que a frieza do coração algo que pode estar por trás dessa frieza e ser a causa de sua existência o que é a não ser a presença de um véu no nosso coração um véu não retirado como aconteceu com o primeiro mas que permanece no lugar ainda bloqueando a luz e escondendo de nós a face de Deus é o véu da nossa natureza carnal caída que ainda vive ainda não julgada dentro de nós não crucificada e não repudiada é o véu de trama fechada da vida do eu que nunca reconhecemos de fato de que nos envergonhamos em segredo e que por essa razão nunca submetemos ao julgamento da cruz não é misterioso demais esse véu opaco nem é difícil de identificar basta olharmos para o nosso próprio coração e o veremos mal costurado remendado consertado que esteja mas de qualquer forma presente um inimigo das nossas vidas e um bloqueio eficaz do nosso progresso espiritual esse véu não é uma coisa bonita nem algo que costumamos nos preocupar mas me dirijo às almas sequiosas e determinadas a seguir Deus sei que não recuarão porque o caminho as leva a atravessar as colinas enegrecidas por algum tempo o anseio por Deus dentro delas assegurará que mantenham a busca enfrentarão os fatos mais desagradáveis e suportarão a cruz pela alegria que tem pela frente portanto ouso dar nome aos fios que esse véu é tecido sua trama é composta dos fios delicados da vida do eu dos auto pecados e do espírito humano não tem que ver com o que fazemos mas com o que somos e nesse particular reside tanto sua sutileza quanto seu poder para ser específico eis o que chamo de auto pecado a auto piedade a auto confiança a auto suficiência a auto admiração o auto amor a auto lisonja e uma hoste de outros tantos semelhantes habitam fundo demais no nosso interior e são de mais uma parte da nossa natureza para que chamem a nossa atenção até que a luz de Deus incida sobre eles as manifestações mais grosseiras de tais pecados o egoísmo o exibicionismo a autopromoção são estranhamente toleradas nos líderes cristãos até mesmo no seio dos círculos de ortodoxia impecável estão de tal modo em evidência a ponto de na verdade para muita gente serem identificados com o evangelho confio confio em não cometer uma observação cínica ao dizer que parece nos dias de hoje um requisito para a popularidade em alguns setores da igreja visível a autopromoção sob o disfarce da promoção de Cristo é hoje tão comum que pouco chama atenção seria de supor que a instrução adequada nas doutrinas da corrupção humana e da necessidade de justificação só pela justiça de Cristo nos libertasse do poder dos autopecados todavia não funciona assim o eu é capaz de viver sem ser repreendido até junto do altar ele consegue assistir a morte da vítima ensanguentada e não ser minimamente afetado pelo que vê pode lutar pela fé dos reformadores pregar com eloquência o credo da salvação pela graça e adquirir força por seus esforços para dizer toda a verdade parece-se alimentar da ortodoxia e se sentir mais à vontade em uma conferência bíblica do que em uma taverna o nosso anseio por Deus consegue lhe proporcionar uma excelente condição sobre a qual proliferar e crescer o eu é o véu opaco que esconde a face de Deus de nós só pode ser removido na experiência espiritual nunca por mera instrução é o mesmo que tentar extrair a lepra do nosso sistema por meio de instrução é preciso haver uma obra de destruição da parte de Deus antes que fiquemos livres temos de convidar a cruz a operar sua obra mortal no nosso interior de levar os nossos autopecados a cruz para julgamento e precisamos nos preparar para um guardalho de sofrimento em alguma medida como aquele pelo qual nosso salvador passou quando sofreu sob Pôncio Pilatos não nos esqueçamos ao falarmos no véu que se rasga usamos uma figura de linguagem e a ideia que ela transmite é poética quase agradável a verdade no entanto é que não há nada de agradável nisso na experiência humana esse véu é feito de tecido espiritual vivo composto pela matéria sensível e vibrante na qual consiste o nosso ser inteiro e tocá-lo é tocar-nos onde sentimos dor arrancá-lo é ferir-nos machucar-nos e fazer-nos sangrar dizer coisa diferente disso é pegar a cruz e convertê-la em cruz nenhuma e a morte em morte alguma nunca é divertido morrer rasgar a matéria cara e tenra de que a vida é feita nunca pode ser qualquer outra coisa a não ser algo profundamente doloroso no entanto é o que a cruz fez a Jesus e é o que faria a todo homem para libertá-lo acautelemo-nos de não improvisar com a nossa vida interior na esperança de rasgarmos nós mesmos o véu é Deus quem deve fazer tudo por nós a nossa parte é nos entregarmos e confiarmos precisamos confessar nos entregar e repudiar a vida do eu considerando-a então crucificada mas temos de ser cuidadosos para distinguir a aceitação indolente da verdadeira obra de Deus devemos insistir em que a obra seja realizada não ousemos nos dar por satisfeitos com uma doutrina organizada de auto crucificação isso é imitar Saú e poupar o melhor das ovelhas e do gado 1 Samuel 15 verso 9 insista para que a obra seja realizada em toda a verdade e ela o será a cruz é rústica e mortal mas é eficaz não mantém sua vítima pendurada para sempre chega um momento em que a sua obra se conclui e a vítima agonizante morre depois disso é a glória e o poder da ressurreição a dor é esquecida em troca da alegria pelo fato do véu ter sido rasgado e nós termos estabelecido uma experiência espiritual real na presença do Deus vivo Senhor quão excelentes são os teus caminhos e quão tortuosos e escuros são os caminhos humanos mostra-nos como morrer a fim de que possamos ressuscitar para a novidade de vida rasga o véu da nossa vida do eu de alto abaixo como rasgastes o véu do templo então nos aproximaremos em plena garantia de fé habitaremos contigo em experiência diária aqui sobre esta terra de modo que possamos nos acostumar com a glória quando entrarmos no teu céu para ali habitar contigo em nome de Jesus amém capítulo 4 compreendendo Deus provem e vejam salmo 34 verso 8 Kanno Holmes da Índia foi que há mais de 25 anos chamou atenção para o caráter dedutivo da fé do homem comum para a maior parte das pessoas Deus é uma ilação não uma realidade ele é uma dedução de evidências que as pessoas consideram adequada mas permanece desconhecido para o indivíduo ele deve existir dizem portanto cremos que existe outros nem vão tão longe conhecem no só de ouvir falar nunca se deram ao trabalho de examinar a questão por si mesmos mas ouviram outras pessoas falando sobre ele e guardaram essa crença no fundo da mente junto a várias bugigangas que constituem a sua crença geral para muitos outros Deus não passa de um ideal de mais um nome para a divindade ou a beleza ou a verdade ou ele é a lei ou a vida ou o impulso criativo por trás do fenômeno da existência as ideias sobre Deus são muitas e variadas mas quem as abraça tem uma coisa em comum não conhece Deus por uma experiência pessoal a possibilidade da intimidade com ele não lhes passou pela cabeça ao mesmo tempo que admitem sua existência não pensam nele como passível de ser conhecido no sentido que conhecemos coisas ou pessoas os cristãos sem dúvida vão além disso ao menos em teoria seu credo exige que creiam na pessoalidade de Deus e eles foram ensinados a orar pai nosso que estás no céu ora pessoalidade e paternidade carregam consigo a ideia da possibilidade do conhecimento pessoal afirmo que a ideia é admissível em teoria entretanto para milhões de cristãos Deus não é mais real do que para os não cristãos eles passam pela vida tentando amar um ideal e ser fiéis a um simples princípio comprastando com tanta imprecisão nebulosa ergue-se a clara doutrina bíblica de que Deus pode ser conhecido em uma experiência pessoal uma personalidade amorosa domina a bíblia caminhando entre as árvores do jardim e exalando perfume sobre cada cenário há sempre presente uma pessoa viva falando rogando amando trabalhando e manifestando-se quando e onde quer que haja em seu povo a receptividade necessária para recebê-lo a bíblia supõe como um fato axiomático que os seres humanos possam conhecer Deus com pelo menos o mesmo grau de imediatismo com que conhecem qualquer outra pessoa ou coisa que penetra no campo de sua experiência os mesmos termos empregados para expressar o conhecimento de Deus são utilizados para expressar o conhecimento da matéria física provem e vejam como o Senhor é bom salmo 34 verso 8 todas as tuas vestes exalam aroma de mirra aloés e cássia nos palácios adornados de marfim ressoam salmos 45 verso 8 as minhas ovelhas ouvem a minha voz João 10 verso 17 bem-aventurado os puros de coração pois verão a Deus Mateus 5 verso 8 estas são apenas quatro das incontáveis passagens desse tipo da palavra de Deus e mais importante do que qualquer texto comprobatório é que o sentido inteiro das escrituras é na direção dessa crença o que tudo isso pode significar a não ser que temos no nosso coração órgãos por meio dos quais podemos conhecer Deus tão certamente como conhecemos as coisas materiais por meio dos cinco sentidos com que estamos familiarizados aprendemos o mundo físico exercitando as faculdades que nos foram concedidas com esse propósito e possuímos faculdades espirituais por meio das quais podemos conhecer Deus e o mundo espiritual se obedecermos ao estímulo do espírito e começarmos a utilizá-los que uma obra de salvação deva primeiro acontecer no coração é dado como certo aqui as faculdades espirituais do homem impenitente ficam adormecidas em sua natureza inutilizadas e mortas para todos os propósitos foi esse o golpe que se abateu após sobre nós por causa do pecado elas podem ser devolvidas à vida ativa outra vez pela operação do espírito santo da regeneração esse é um dos benefícios imensuráveis que nos sobrevém na obra expiatória de Cristo na cruz quanto aos filhos resgatados de Deus porque eles sabem tão pouco dessa comunhão consciente habitual com Deus que as escrituras parecem oferecer a resposta está na nossa descrença crônica a fé habilita o funcionamento do nosso senso espiritual quando imperfeita o resultado é a insensibilidade e o entorpecimento interiores em relação às coisas espirituais essa é a condição de enormes levas de cristãos hoje nenhuma prova se faz necessária para servir de apoio a essa declaração basta conversarmos com o primeiro cristão com que deparemos ou entrarmos na primeira igreja que encontramos aberta para conseguir toda a prova de que necessitamos existe um reino espiritual à nossa volta encerrando-nos circundando-nos absolutamente dentro do alcance do nosso eu interior à espera de que o reconheçamos o próprio Deus está aqui no aguardo da nossa reação à sua presença esse mundo eterno ganhará vida para nós e no instante em que começarmos a levar em conta a sua realidade acabo de usar duas expressões que requerem definição ou sim impossível defini-las devo ao menos deixar claro o que quero dizer quando as utilizo são levar em conta e realidade o que quero dizer com realidade refiro-me àquilo que tem existência à parte de qualquer ideia que qualquer mente possa ter a seu respeito e que continuaria existindo se não houvesse mente nenhuma em parte alguma para entretê-lo em um pensamento o que é real tem existência em si mesmo não depende do observador para ser validado estou ciente daqueles que amam ridicularizar a ideia de realidade do homem comum são os idealistas a engendrar provas intermináveis de que nada é real fora da mente são os relativistas que gostam de demonstrar a inexistência de pontos fixos no universo a partir dos quais possamos medir alguma coisa sorriem com descendentes para nós do cume de sua intelectualidade altaneira e nos definem para sua própria satisfação pês pegando em nós o vergonhoso termo absolutistas o cristão não se deixa bater por essa demonstração de desdém é capaz de devolver o sorriso pois sabe que absoluto só há um e é Deus mas sabe também que o absoluto fez este mundo usufruto do homem e conquanto não haja nada determinado ou real no sentido final das palavras aplicado a Deus para cada propósito na vida humana temos permissão para agir como se houvesse e todo ser humano age assim exceto os mentalmente enfermos esses infelizes também tem problemas com realidade mas são coerentes insistem em viver de acordo com suas ideias sobre as coisas são sinceros e é a sua sinceridade que faz deles um problema social os idealistas e os relativistas não são mentalmente enfermos provam sua sanidade vivendo a vida de acordo com as mesmas noções de realidade que em teoria repudiam e contando juntamente com os pontos fixos que provam não existir poderiam merecer muito mais respeito por suas ideias caso se dispusessem a viver de acordo com elas mas tenha cuidado de não fazer isso a complexidade de suas ideias se restringe ao cérebro não à vida onde quer que a vida lhes toque eles repudiam as próprias teorias e vivem como as outras pessoas o cristão é sincero demais para brincar com as ideias por si mesmas não tem prazer no mero engendramento de teias leves e delicadas pela pura exibição todas as suas crenças são práticas estão ajustadas a sua vida por elas ele vive ou morre permanece de pé ou cai por esse mundo e por todo o porvir do insincero se desvia a pessoa comum sincera sabe que o mundo é real encontra-o aqui quando desperta para a consciência e sabe que não o trouxe à existência com o seu pensamento estava à sua espera quando chegou e sabe que enquanto se prepara para deixar este cenário terreno continuará aqui para lidar a Deus no momento da partida pela profunda sabedoria da vida é mais sábia do que mil pessoas que duvidam posta-se sobre a terra sente o vento e a chuva no rosto e sabe que são reais vê o sol de dia e as estrelas à noite vê o raio impetuoso se desprender da escura nuvem carregada ouve o som da natureza e os gritos da alegria e da dor humanas sabe que são reais deita-se sobre a terra fria à noite e não tem medo algum de que se prove ilusória ou que o traia enquanto dorme pela manhã a terra firme estará debaixo de seus pés o céu azul acima dele e as pedras e as árvores ao seu redor como quando fechou os olhos na noite anterior assim vive e se regozija em um mundo de realidade com os cinco sentidos ele se engaja neste mundo real ele apreende todas as coisas necessárias para sua existência física pelas faculdades com que foi equipado pelo Deus que o criou e assim o colocou no mundo ora pela nossa definição também Deus é real ele é real no sentido absoluto e final de que nada mais o é toda outra realidade depende da dele a grande realidade é Deus o autor dessa realidade inferior e dependente que compõe a soma das coisas criadas incluindo nós Deus tem existência objetiva e independente e a parte de quaisquer noções que possamos ter em relação a ele o coração que adora não cria seu objeto encontra-o aqui ao despertar da letargia moral na manhã da própria regeneração outra expressão que carece de esclarecimento é levar em conta ela não significa visualizar ou imaginar imaginação não é fé as duas não são só diferentes como se colocam em incisiva oposição uma da outra a imaginação projeta imagens irreais para fora da mente as quais procura atribuir realidade a fé não cria nada apenas leva em conta o que já existe Deus e o mundo espiritual são reais podemos levá-los em conta com tanta confiança quanto levamos em conta o mundo ao redor com o qual estamos familiarizados as coisas espirituais estão por aí ou talvez devêssemos dizer por aqui chamando a nossa atenção e desafiando a nossa confiança o problema é que estabelecemos hábitos de raciocínio ruins costumamos pensar no mundo visível como algo real e duvidar da realidade de qualquer outro não negamos a existência do mundo espiritual mas duvidamos de que seja real no sentido aceito da palavra o mundo dos sentidos se intromete na nossa atenção dia e noite a vida inteira clamoroso e insistente e revelando-se a si mesmo não apela para nossa fé está aqui tomando de assalto os nossos cinco sentidos exigindo ser aceito como real e definitivo mas o pecado embaçou as lentes do nosso coração a ponto de não conseguirmos enxergar a outra realidade a cidade de Deus reesplandecente a nossa volta o mundo dos sentidos triunfa o visível se torna inimigo do invisível o temporal do eterno eis a maldição herdada por todo membro da raça trágica de Adão na raiz da vida cristã repousa a crença no invisível o objeto da fé cristã é a realidade que não se vê o nosso pensamento não corrigido influenciado pela cegueira do nosso coração natural e pela ubiquidade intrusiva das coisas visíveis tende a traçar um contraste entre o espiritual e o real a verdade porém é que esse contraste não existe a antítese está em outra parte entre o real e o imaginário entre o espiritual e o material entre o temporal e o eterno mas entre o espiritual e o real jamais o espiritual é real se pretendemos subir a região de luz e poder que acena para nós abertamente ao longo das escrituras da verdade devemos quebrar o hábito maligno de ignorar o espiritual precisamos mudar o nosso interesse no visto pelo não visto pois a grande realidade que não se vê é Deus quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam Hebreus 11 verso 6 esse é o fundamento da vida de fé a partir daí podemos alcançar alturas sem limites creiam em Deus disse nosso Senhor Jesus Cristo creiam também em mim João 14 verso 1 sem o primeiro não pode haver o segundo se quisermos seguir Deus de verdade temos de buscar ser de outro mundo digo isso sabendo bem que a expressão tem sido usada com desdém pelos filhos deste mundo e aplicada aos cristãos como um emblema de censura que seja cada pessoa precisa escolher o seu mundo se nós que seguimos Cristo com todos os fatos diante dos nossos olhos e sabedores do que nos espera deliberadamente escolhemos o reino de Deus como a nossa esfera de interesse não vejo razão pela qual alguém deveria objetar se perdermos com isso a perda é nossa se ganhamos não furtamos ninguém ao agir assim o outro mundo objeto de escárnio deste mundo e matéria da canção zumbeteira do bêbado é o alvo por nós eleito com cuidado e o objeto do nosso anseio mais santo temos no entanto de evitar o erro comum de empurrar o outro mundo para o futuro ele não é futuro mas presente paralelo ao nosso mundo físico habitual as portas entre os dois mundos estão abertas mas vocês chegaram diz o autor de hebreus e o tempo verbal fala claramente da nossa posição no presente ao monte cião a jerusalém celestial a cidade do deus vivo chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus vocês chegaram a deus juiz de todos os homens aos espíritos dos justos aperfeiçoados a jesus mediador de uma nova aliança e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de abel hebreus 12 verso 22 tudo isso se contrapõe ao monte que se podia tocar ao soar da trombeta e ao som de palavras que podiam ser ouvidos não podemos concluir com segurança que como as realidades do monte Sinai eram aprendidas pelos sentidos assim as realidades do monte Sião devem ser captadas pela alma isso não por meio de um truque qualquer da imaginação mas na total realidade a alma tem olhos para ver e ouvidos para ouvir estes podem estar fracos por causa do longo desuso porém são vivificados pelo toque de Cristo tornando-se capazes da visão mais aguçada e da audição mais sensível ao começarmos a nos concentrar em Deus as coisas do espírito tomarão forma diante dos nossos olhos interiores a obediência a palavra de Cristo produzirá uma revelação interior da divindade João 14 verso 21 trará percepção aguçada capacitando-nos a enxergar Deus exatamente como prometido aos puros de coração uma nova consciência de Deus tomará conta de nós e começaremos a saborear a ouvir e a sentir por dentro Deus que é a nossa vida e o nosso tudo será visto o brilho constante da luz que ilumina cada ser humano que vem ao mundo mais e mais à medida que as nossas faculdades se tornam mais agudas e certeiras Deus se tornará para nós o grande tudo a sua presença será a glória e maravilha da nossa vida ó Deus revigora todo o poder dentro de mim que eu possa compreender as coisas eternas abre os meus olhos para que eu possa ver dá-me aguda percepção espiritual capacita-me a provar-te e a saber que és bom torna o céu mais real para mim do que qualquer coisa terrena jamais foi amém capítulo 5 a presença universal para onde poderia eu escapar de teu espírito para onde poderia fugir da tua presença salmo 139 verso 7 em todo ensino cristão encontram-se certas verdades básicas escondidas às vezes e mais presumidas do que asseveradas mas necessárias a toda verdade como as cores primárias são necessárias para compor o quadro concluído essa verdade é a imanência divina Deus habita em sua criação e está presente em toda parte e indizível de suas obras isso é ensinado com ousadia por profeta e apóstolo e aceito pela teologia cristã geral ou seja aparece nos livros mas por algum motivo não penetrou o coração cristão médio a ponto de passar a fazer parte do seu eu que crê os professores cristãos se esquivam de todas as implicações disso e se chegam a mencioná-lo suavizam-no a ponto de diminuir o significado eu imaginaria que a razão disso é o medo de ser acusado de panteísta mas a doutrina da presença divina definitivamente não é panteísmo o erro do panteísmo é palpável demais para enganar seja quem for é que Deus queria a soma de todas as coisas criadas a natureza e Deus são um portanto quem toca em uma folha ou em uma pedra toca em Deus e isso claro é desagradar a glória da divindade incorruptível e no esforço para considerar todas as coisas divinas expulsa por completo toda a divindade do mundo a verdade é que conquanto Deus habite em seu mundo está separado dele por um abismo para sempre intransponível por mais íntima que seja a sua identificação com as obras de suas mãos elas são e devem ser eternamente diferente dele que é e deve ser anterior a elas e delas independente Deus é transcendente está acima de todas as suas obras ao mesmo tempo que é imanente a elas ora o que a imanência divina significa na experiência cristã direta simplesmente que Deus está aqui onde quer que nos encontremos Deus está não há lugar nem pode haver em que ele não esteja dez milhões de seres inteligentes posicionados em tantos pontos no espaço e separados por distâncias incompreensíveis podem afirmar um a um como igual verdade que Deus está lá nenhum ponto se encontra mais próximo de Deus do que qualquer outro ponto ele está exatamente tão perto de Deus a partir de um lugar qualquer quanto a partir de qualquer outro lugar em termos de mera distância ninguém está mais longe ou mais perto de Deus do que qualquer outra pessoa são verdades escridas por todo cristão instruído permanecem para nelas meditarmos e com base nela orarmos até que comecem a reluzir no nosso interior no princípio Deus nada de matéria pois a matéria não se auto-origina ela requer uma causa antecedente e essa causa é Deus não a lei pois a lei não passa de um nome para o curso que segue toda a criação esse curso precisava ser planejado e o planejador é Deus não a mente pois ela também é algo criado e deve ter um criador por trás no princípio Deus a causa sem causa da matéria da mente e da lei esse deve ser nosso ponto de partida Adão pecou e em seu pânico tentou como um louco fazer o impossível procurou se esconder da presença de Deus Davi também deve ter tido ideias delirantes de tentar fugir da presença de Deus pois escreveu para onde poderia eu escapar do teu espírito para onde poderia fugir da tua presença então ele deu sequência a um dos mais belos salmos em celebração da glória e da imanência divina se eu subir aos céus lá estás se eu fizer a minha cama na sepultura também lá estás se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá e ele sabia que Deus estar e ver são a mesma coisa que a presença que tudo vê estivera com ele mesmo antes do seu nascimento observando o mistério da vida se desdobrar Salomão exclamou mas será possível que Deus habite na terra os céus mesmo os mais altos céus não podem conter-te muito menos este templo que construí 1 reis 8 verso 27 Paulo assegurou aos atenienses embora Deus não esteja longe de cada um de nós pois nele vivemos nos movemos e existimos atos 17 verso 27 se Deus está presente em cada ponto do espaço se não podemos ir aonde ele não está se não conseguimos nem conceber um lugar em que ele não se encontre porque então a presença de Deus não se tornou o único fato universalmente celebrado do mundo o patriarca Jacó numa região árida e de ventos uivantes Deuteronômio 32 verso 10 respondeu a essa indagação ele teve uma visão de Deus e clamou maravilhado sem dúvida o Senhor está neste lugar mas eu não sabia Jacó nunca estivera nem por uma fração de segundo fora dessa presença divina que a tudo permeia mas ele não sabia disso esse era o seu problema e é o nosso também as pessoas não sabem que Deus está aqui que diferença faria se soubessem a presença divina e a manifestação da presença divina não são a mesma coisa pode haver uma sem a outra Deus se mantém presente quando estamos na mais absoluta inconsciência disso ele é manifesto apenas quando e enquanto temos consciência de sua presença da nossa parte deve haver rendição ao Espírito de Deus pois sua obra é nos mostrar o Pai e o Filho se cooperarmos com ele em terna obediência Deus se manifestará a nós e essa manifestação será diferente entre uma vida cristã nominal e uma vida radiante da luz de seu rosto sempre em toda parte Deus está presente e sempre ele busca se revelar para cada um ele revela não apenas o que é mas também o que é não teve de ser persuadido para se revelar a Moisés então o Senhor desceu na nuvem permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome o Senhor isso do 34 verso 5 não só fez uma proclamação verbal da própria natureza como revelou o próprio eu a Moisés de modo que a pele do rosto de Moisés brilhou com uma luz sobrenatural será um grande momento para algum de nós quando começarmos a acreditar que a promessa de auto-revelação de Deus é literalmente verdadeira que ele prometeu muito mas não além do que pretende cumprir somos bem sucedidos ao buscar Deus só porque ele procura por toda a eternidade manifestar-se a nós sua manifestação a qualquer pessoa não se dá com Deus se aproximando de um lugar distante no tempo para uma breve e crucial visita a alma dessa pessoa considerá-la dessa maneira é não a compreender em absoluto a abordagem de Deus para a alma ou da alma por Deus não deve ser considerada em termos espaciais não existe a ideia de distância física envolvida no conceito não se trata de uma questão de quilômetros mas de experiência falar em proximidade ou distanciamento de Deus é usar a linguagem no sentido sempre compreendido quando aplicado aos nossos relacionamentos humanos habituais um homem pode dizer sinto que o meu filho se aproxima de mim à medida que fica mais velho todavia esse filho vive ao lado do pai desde que nasceu e nunca ficou longe de casa mais de um dia ou coisa parecida o que então o pai quer dizer com isso é evidente que fala sobre a experiência quer dizer que o menino está aprendendo a conhecê-lo em maior intimidade e com o entendimento mais profundo que as barreiras de pensamento e sentimento entre os dois estão desaparecendo que pai e filho estão se unindo de maneira mais íntima em mente e coração portanto quando cantamos mais perto perto da tua cruz não estamos pensando em proximidade no espaço mas em proximidade de relacionamento é por graus crescentes de consciência que oramos por uma conscientização mais perfeita da presença divina nunca precisamos gritar de um lado ao outro do espaço por um Deus ausente ele se encontra mais perto do que a nossa própria alma do que os nossos pensamentos mais secretos por que algumas pessoas encontram Deus de um modo que não acontece com as outras por que Deus manifesta sua presença a alguns e deixa multidões continuar lutando na meia luz da experiência cristã imperfeita claro que a vontade de Deus é igual para todos ele não tem favoritos em sua família tudo o que fez por qualquer um de seus filhos fará por todos eles a diferença está não em Deus mas em nós pegue ao acaso um grupo de 20 grandes santos cuja vida e cujo testemunho sejam amplamente conhecidos escolha personagens bíblicas ou cristãs bastante conhecidas de tempos pós-bíblicos você ficará chocado na mesma hora com o fato de que esses santos não eram todos iguais às vezes a diferença chega a ser gritante como eram diferentes por exemplo Moisés e Isaías e Elias e Davi como eram desiguais entre si João e Paulo São Francisco e Lutero Finei e Thomas Aquempis as diferenças são tão vastas quanto a vida humana diferenças de raça nacionalidade educação temperamento hábito e características pessoais contudo todos percorreram cada qual em sua época um caminho elevado de vida espiritual muito acima do comum suas diferenças devem ter sido incidentais e aos olhos de Deus sem nenhuma importância alguma qualidade vital eles deviam ter que os tornava semelhantes qual seria? arrisco-me a sugerir que a única qualidade vital que tinham em comum era a receptividade espiritual havia neles uma coisa aberta para o céu algo que os impulsionava na direção de Deus sem tentar nada parecido com uma análise profunda direi apenas que tinham consequência ou consciência espiritual e que prosseguiram para cultivá-la até que esta se tornou a maior coisa em sua vida diferiam do ser humano comum no sentido de que quando experimentaram o anseio interior fizeram algo a respeito adquiriram para a vida todo o hábito da reação espiritual não foram desobedientes a visão celestial como Davi diz muito bem quando tu disseste buscar o meu rosto o meu coração te disse a ti o teu rosto Senhor te buscarei salmos 27 verso 8 como acontece com tudo o que é bom na vida humana por trás dessa receptividade está Deus a soberania de Deus se faz presente aqui e é sentida mesmo por aqueles que não tem dado teologicamente nenhuma ênfase particular a ela o piedoso Michelangelo confessou em um soneto o meu coração desassistido é barro estéreo que de seu eu nativo nada pode alimentar de obras boas e piedosas tu és a semente que ganha vida só onde tu dizes que ela pode a menos que nos mostre o teu caminho verdadeiro homem algum pode encontrá-lo pai tem de conduzi-lo essas palavras recompensarão o estudo como o testemunho profundo e sério de um grande cristão por importante que seja reconhecermos Deus operando em nós ainda assim eu a advertiria contra uma preocupação exagerada com essa ideia é um caminho certeiro para a passividade estéreo Deus não nos responsabilizará pela compreensão dos mistérios da eleição da predestinação e da sabedoria divina a melhor e mais segura maneira de lidar com essas verdades é erguermos os olhos para Deus e dizermos com a mais profunda reverência ó Senhor tu sabes essas coisas pertencem às profundidades imensas e misteriosas da unisciência de Deus esquadrinhá-las pode formar teólogos mas nunca fará santos a receptividade não é algo único antes ela é composta uma combinação de vários elementos no interior da alma é uma afinidade por uma tendência para uma resposta solidária um desejo de ter disso é possível inferir que a receptividade pode estar presente em medidas que podemos ter pouca ou muita ou mais ou menos dependendo do indivíduo pode ser aumentada pelo exercício ou destruída pela negligência não se trata de uma força soberana e irresistível que vem sobre nós como um ataque repentino do alto é um dom de Deus de fato mas um dom capaz de ser reconhecido e cultivado como qualquer outro dom caso se pretenda perceber o propósito pelo qual foi concedido o fracasso em ver isso é a causa de um colapso muito sério entre os evangélicos modernos a ideia de cultivo e exercício tão cara aos santos dos tempos antigos hoje não encontra lugar no nosso quadro religioso geral são práticas lentas demais comuns demais hoje exigimos glamour e ação dramática de fluxo rápido uma geração de cristãos criada apertando botões e no meio de máquinas automáticas é impaciente com métodos mais demorados e menos diretos para alcançar seus objetivos temos tentado aplicar métodos da era das máquinas a nossa relação com Deus lemos o nosso capítulo fazemos o nosso rápido devocional e saímos correndo na esperança de compensar a nossa profunda bancarrota interna frequentando mais uma reunião de igreja ou ouvindo mais uma história emocionante contada por um aventureiro religioso que acaba de voltar de longe os resultados trágicos desse espírito estão a nossa volta vidas rasas filosofias religiosas ocas a preponderância do divertimento nas reuniões em torno do evangelho a glorificação dos seres humanos a confiança em exterioridades religiosas em uma comunhão menos que religiosa em métodos de vendas a confusão da personalidade dinâmica com o poder do espírito esses e outros similares são os sintomas de uma terrível moléstia de um mal profundo e grave da alma por essa grande enfermidade que está sobre nós ninguém é responsável e nenhum cristão está completamente livre de culpa todos temos contribuído direta ou indiretamente com esse triste estado de coisas temos estado cegos demais para enxergar ou sido tímidos demais para soltar a voz ou presunçosos demais para desejar algo melhor do que a dieta mediana com que outros parecem se satisfazer em outras palavras aceitamos as ideias uns dos outros copiamos a vida uns dos outros e fazemos das experiências uns dos outros o modelo para as nossas e ao longo de uma geração o sentido tem sido para baixo alcançamos agora uma depressão do terreno cheia de areia e capim queimado pior que tudo temos feito a palavra da verdade se conformar a nossa experiência e temos aceitado essa depressão como o campo de pastagem dos bem-aventurados exigirá um coração determinado e mais do que um pouco de coragem para libertar-nos do domínio do nosso tempo e voltar aos caminhos bíblicos mas isso pode ser feito de vez em quando no passado os cristãos conseguiram fazê-lo a história tem registrado vários regressos em grande escala conduzidos por homens como São Francisco Martinho Lutero e George Fox para o nosso infortúnio parece não haver nenhum Lutero ou Fox no horizonte presente se outro regresso desses pode ou não ser esperado antes da vinda de Cristo é uma questão sobre a qual os cristãos não estão em pleno acordo mas isso não tem importância grande demais para nós agora o que Deus em sua soberania ainda pode fazer em escala mundial não sustento saber mas o que ele fará para o homem ou a mulher comum que busca seu rosto creio que sei sim e posso contar aos outros que uma pessoa qualquer se volte para Deus em sinceridade que comece a se exercitar em piedade que procure desenvolver seus poderes de receptividade espiritual pela confiança e obediência e submissão e os resultados excederão qualquer coisa que tal pessoa possa ter esperado em seus dias de aprendiz e de maior fragilidade qualquer um que pelo arrependimento e pelo retorno sincero a Deus se solte do molde em que tem sido mantido e recorra a própria Bíblia em busca de seus padrões espirituais ficará deliciado com o que encontrará digamos uma vez mais a presença universal é um fato Deus está aqui o universo inteiro vive com a vida de Deus e não se trata de um Deus estranho ou estrangeiro mas do conhecido pai de nosso Senhor Jesus Cristo cujo amor tem envolvido a humanidade pecadora ao longo desses milhares de anos e o tempo todo ele tenta chamar a nossa atenção para se revelar a nós para se comunicar conosco temos dentro de nós a habilidade para conhecê-lo basta que respondamos a sua oferta e a isso chamamos de buscar a Deus nós o conheceremos cada vez mais à medida que a nossa receptividade se aperfeiçoa pela fé pelo amor e pela prática ó Deus e Pai arrependo-me do pecado de me preocupar com coisas invisíveis o mundo tem sido demais para mim tu tens estado aqui e eu não sabia tenho estado cego para a presença abre os meus olhos para que eu possa te contemplar em mim e a minha volta por Cristo amém capítulo 6 a voz eloquente no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus João 1 verso 1 uma pessoa comum inteligente ignorante das verdades do cristianismo ao deparar com esse texto provavelmente concluiria que João quis ensinar que falar transmitir seus pensamentos aos outros faz parte da natureza de Deus e estaria certa o verbo é um meio pelo qual pensamentos são expressos e a aplicação desse termo ao filho eterno nos leva a acreditar que a autoexpressão é inerente à divindade que Deus está eternamente em busca de se comunicar com a sua criação a Bíblia embasa a ideia Deus está falando não Deus falou mas Deus está falando ele é sempre articulado por natureza enche o mundo com a sua voz eloquente uma das grandes realidades com que temos de lidar é a voz de Deus em sua palavra a cosmogonia mais breve e satisfatória apenas é esta pois ele falou e tudo se fez Salmo 33 verso 9 a razão da lei natural é a voz viva de Deus imanente em sua criação e essa palavra divina que trouxe a existência todos os mundos não pode ser compreendida como uma referência à Bíblia pois não se trata em absoluto de uma palavra escrita ou impressa mas a expressão da vontade de Deus proferida para o interior da estrutura de todas as coisas essa palavra é o sopro de Deus enchendo o mundo com viva potencialidade a voz de Deus é a força mais poderosa da natureza na realidade é a única força da natureza pois toda a energia está aqui apenas porque a palavra repleta de poder está sendo proferida a Bíblia é a palavra escrita de Deus e por ser escrita está confinada ilimitada pelas necessidades da tinta do papel e do couro a voz de Deus no entanto é tão viva e livre como o Deus soberano as palavras que eu disse são espírito e vida João 6 verso 63 a vida está nas palavras proferidas a palavra de Deus na Bíblia apenas tem poder porque corresponde a palavra de Deus no universo é a voz presente que torna a palavra escrita todo poderosa do contrário ela permaneceria trancafiada adormecida entre as capas de um livro adotamos uma visão pequena e primitiva das coisas quando concebemos Deus na criação entrando em contato físico com as coisas moldando encaixando e construindo como um carpinteiro a Bíblia ensina diferente mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca pois ele falou e tudo se fez ele ordenou e tudo surgiu Salmo 33 verso 6 pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus Hebreus 11 verso 3 de novo devemos nos lembrar de que Deus está se referindo aqui não a sua palavra escrita mas a sua voz eloquente a referência é a sua voz que enche o mundo a voz que precede a Bíblia em incontáveis séculos a voz que não silencia desde a aurora da criação mas que ainda soa em toda a extensão por longínqua que seja do universo a palavra de Deus é rápida e poderosa no princípio ele falou para um nada que se tornou algo o caos ouviu e se converteu em ordem a escuridão ouviu e se tornou luz e disse Deus e foi assim Gênesis 1 verso 9 essas expressões gêmeas como causa e efeito ocorrem ao longo do relato da criação nos Gênesis o dito responde pelo acontecido o acontecido é o dito transposto para o presente contínuo que Deus está aqui e que está falando são verdades que formam a espinha dorsal de todas as outras verdades bíblicas sem elas não poderia haver nenhuma revelação em absoluto Deus não escreveu um livro e o enviou por um mensageiro para ser lido de longe por mentes desamparadas ele proferiu um livro e vive nas palavras que pronunciou falando-as constantemente e fazendo que o poder delas persista ao longo dos anos Deus soprou barro e ele se tornou um homem sopra os homens e ele se torna um barro retornem ao pós-seres humanos Salmo 90 verso 3 foi a palavra decretada na queda pela qual Deus determinou a morte de todos os seres humanos sem a necessidade de acrescentar palavra alguma a triste procissão da humanidade sobre a face da terra do nascimento a cova prova que a sua palavra original bastava não temos dado atenção suficiente a elocução do livro de João estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens mudemos a pontuação como bem entendermos e a verdade continuará ali a palavra de Deus afeta o coração de todos os homens como luz na alma no coração de todos os homens a luz brilha a palavra ecoa e não há como fugir delas se Deus vive e está presente em seu mundo algo assim necessariamente aconteceria e João diz que assim é mesmo quem nunca ouviu falar sobre a Bíblia tem sido alvo de pregação com clareza suficiente para afastar qualquer desculpa do próprio coração para sempre pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles ora acusando-os ora defendendo-os Romanos 2 verso 15 pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus seu eterno poder e sua natureza divina tem sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis essa voz universal de Deus costuma ser chamada de sabedoria pelos hebreus da antiguidade e dela se dizia que soava em toda parte da terra e também assondava em busca de alguma reação da parte dos filhos dos homens o capítulo 8 do livro de provérbios começa não clama porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz o autor em seguida retrata a sabedoria como uma bela mulher em pé no cúmulo das alturas junto ao caminho nas encruzilhadas da vereda ela faz soar sua voz dos quatro cantos de modo que ninguém possa deixar de ouvir a vocês homens eu clamo a todos levanto a minha voz suplica então ao simples e ao tolo que deem ouvidos as suas palavras é por uma resposta espiritual que essa sabedoria de Deus está suplicando uma resposta que sempre buscou e que apenas raras vezes consegue assegurar a tragédia é que nosso bem-estar eterno depende de ouvirmos ao passo que treinamos os nossos ouvidos para não ouvir essa voz universal sempre soou e com frequência perturbou os seres humanos mesmo quando eles não compreendem a fonte de seus temores seria possível que ela gotejando feito névoa viva sobre o coração humano esteja sendo a causa não revelada da consciência perturbada e do anseio por imortalidade confessados por milhões desde a aurora da história da qual se tem registro não precisamos ter medo de enfrentar isso a voz eloquente é um fato como os homens reagem a ela é coisa para qualquer observador notar quando Deus falou do céu com o nosso senhor homens egoístas que o escutaram explicaram o ocorrido por meio de causas naturais disseram trovejou esse hábito de explicar a voz apelando para as leis naturais está na raiz da ciência moderna no cosmo vivo e pulsante existe um algo misterioso maravilhoso demais terrível demais para a mente compreender o crente não afirma entender cai de joelhos e murmura Deus o incrédulo se ajoelha também mas não para adorar ajoelha-se para examinar investigar descobrir a causa e o como das coisas acontece agora mesmo de vivermos uma era secular os nossos hábitos de pensamento são os do cientista não os do adorador é mais provável explicarmos do que adorarmos truvejou exclamamos e seguimos o nosso caminho terreno mas a voz ainda soa e busca a ordem e a vida do mundo dependem dessa voz mas a maior parte das pessoas está ocupada demais ou é teimosa demais para dar atenção cada um de nós já teve experiências que não foi capaz de explicar um senso repentino de solidão ou um sentimento de assombro e reverência entre a vastidão do universo ou tivemos uma visitação fugaz da luz como a iluminação de algum outro sol dando-nos em um lampejo a garantia de que somos de outro mundo de que a nossa origem é divina o que vimos ou sentimos ou ouvimos pode ter sido contrário a tudo o que nos foi ensinado nas escolas e muito diferente de todas as nossas antigas crenças e opiniões fomos forçados a suspender as dúvidas que adquirimos ao mesmo tempo que nuvens se afastavam e enxergávamos e escutávamos por nós mesmos podemos explicar tudo isso como bem entendermos mas penso que não temos sido justos com os fatos até admitirmos ao menos a possibilidade de que tais experiências possam surgir a partir da presença de Deus no mundo e de seu esforço persistente de se comunicar com a raça humana não descartemos uma hipótese dessas com excessiva leviandade estou convicto e aqui não devo me sentir mal se ninguém me acompanhar de que toda coisa boa e bela que o ser humano produz é resultado de sua reação deficiente e obstruída pelo pecado a voz criativa que soa sobre a terra os filósofos morais que tiveram seus sonhos elevados de virtude os pensadores religiosos que especulam sobre Deus e a imortalidade os poetas e artistas que criaram da matéria comum a beleza pura e duradoura como explicá-los não basta atribuir a uma questão de genialidade o que então é a genialidade talvez uma pessoa assombrada pela voz eloquente trabalhando e lutando como alguém possuído para alcançar fins que só compreende vagamente que o gênio tenha deixado de notar Deus em seu trabalho que tenha até falado ou escrito contra Deus em seu trabalho isso não anula a ideia que estou propondo a revelação redentora de Deus nas sagradas escrituras é necessária para a fé salvadora e a paz com Deus a fé em um salvador ressurreto é necessária caso se pretenda que os movimentos vagos no sentido da imortalidade nos levem a uma comunhão tranquila e satisfatória com Deus para mim esta é uma explicação plausível de tudo o que é melhor longe de Cristo mas você pode ser um bom cristão e não aceitar a minha tese a voz de Deus é amigável ninguém precisa temer ouvi-la a menos que já tenha decidido resistir-lhe o sangue de Jesus tem coberto não só a raça humana mas toda a criação também é por meio dele que reconciliar-se consigo todas as coisas tanto as que estão na terra tanto as que estão nos céus podemos pregar com segurança um céu amigável os céus e a terra estão cheios do favor daquele que apareceu na sarça ardente Deuteronômio 33 verso 16 o sangue perfeito da expiação assegura isso para sempre quem tem ouvidos ouvirá o céu falando sem sombra de dúvidas este não é o momento em que as pessoas aceitam com simpatia uma exortação para ouvir pois hoje ouvir não faz parte da religião popular estamos no extremo oposto disso a religião tem aceitado a monstruosa heresia de que barulho tamanho atividade e algazarra torna um ser humano caro a Deus mas podemos nos sentir encorajados há um povo alcançado pela tempestade do último grande conflito Deus diz aquietai-vos e sabei que eu sou Deus salmo 46 verso 10 e ele continua declarando isso como se quisesse nos dizer que a nossa força e a nossa segurança se encontram não no barulho mas no silêncio é importante que nos aquietemos para esperar em Deus e é melhor que fiquemos a sós de preferência com a nossa Bíblia aberta bem à frente então se quisermos poderemos chegar perto de Deus e começar a ouvi-lo falar ao nosso coração acho que para a pessoa comum a progressão será mais ou menos assim primeiro o som como o de uma presença caminhando no jardim em seguida uma voz mais inteligível porém ainda longe de poder ser chamada de Clara então o instante feliz quando o espírito começa a iluminar as escrituras e aquilo que for apenas um som ou na melhor das hipóteses uma voz agora se torna uma palavra inteligível afetuosa íntima e nítida como a palavra de um amigo querido então virão vida e luz e melhor de tudo a capacidade de ver e abraçar Jesus Cristo como salvador e senhor de tudo e de nele descansar a bíblia jamais será um livro vivo para nós até estarmos convencidos de que Deus é articulado em seu universo saltar de um mundo morto e imperfeito para uma bíblia dogmática é demais para a maioria das pessoas elas podem reconhecer que deveriam aceitar a bíblia como a palavra de Deus e podem tentar pensar nela como tal mas acham impossível eu crer que as palavras ali contidas em cada página são de fato para elas um homem pode dizer estas palavras são dirigidas a mim e no entanto em seu coração não sentir e não saber que são ele é vítima de uma psicologia dividida tenta pensar em Deus mudo em toda parte e oral só em um livro creio que grande parte da nossa descrença religiosa se deva a uma concepção errada e a um sentimento errado pelas escrituras da verdade um Deus silencioso de repente começa a falar em um livro e quando o livro foi concluído caiu outra vez no silêncio para sempre agora lemos o livro conforme o registro do que Deus disse quando esteve por um breve tempo com disposição para falar com ideias desse tipo na cabeça como podemos crer a verdade é que Deus não está em silêncio nunca esteve é da natureza de Deus falar a segunda pessoa da trindade santa é chamada de verbo a Bíblia é o resultado inevitável do discurso constante de Deus é a declaração infalível de sua mente em nosso favor transposta em palavras humanas familiares a nós penso que um novo mundo surgirá das brumas da religião quando abordarmos a Bíblia com a ideia de que ela não é apenas um livro um dia proferido mas um livro que fala agora os profetas costumam anunciar assim diz o Senhor eles pretendiam que seus ouvintes entendessem que Deus falar está no presente contínuo podemos usar o tempo passado de maneira adequada para indicar que em determinado momento determinada palavra de Deus foi proferida mas uma palavra de Deus uma vez proferida continua a ser dita como a criança uma vez nascida continua viva ou o mundo uma vez criado continua a existir e estas não passam de ilustrações imperfeitas pois crianças morrem e mundos se exaurem mas a palavra do nosso Deus dura para sempre se você deseja prosseguir em conhecer Deus vá até a Bíblia aberta na expectativa de que ela fale com você não se aproxime imbuído da noção de que ela é uma coisa que você consegue intimidar de acordo com a sua conveniência ela é mais do que uma coisa é uma voz uma palavra a palavra do próprio Deus vivo Senhor ensina-me a ouvir os tempos são barulhentos e os meus ouvidos estão exaustos dos sons estridentes que continuamente os assaltam dá-me o espírito do menino Samuel quando ele disse fala pois o teu servo está ouvindo deixa-me te ouvir falar ao meu coração deixa-me acostumar com o som da tua voz que o seu tom se torne familiar quando os sons da terra esmorecerem e o único som for a música da tua voz falando amém capítulo 7 o olhar fixo da alma tendo os olhos feitos em Jesus autor e consumador da nossa fé Hebreus 12 verso 2 consideremos a pessoa comum inteligente mencionada no capítulo 6 preparando-se pela primeira vez para a leitura das escrituras ela se aproxima da Bíblia sem nenhum conhecimento prévio do que o livro contém é inteiramente desprovida de preconceito não tem nada para provar e nada para defender tal pessoa não irá muito longe na leitura até sua mente começar a observar certas verdades saltando da página são os princípios espirituais por trás do registro da relação de Deus com os seres humanos entremeados aos escritos de homens santos impelidos pelo Espírito Santo segundo a Pedro 1 verso 21 ao avançar na leitura talvez tal pessoa queira numerar essas verdades à medida que se tornam claras para ela e acrescentar um breve resumo à frente de cada número esses resumos comporão os dogmas de seu credo bíblico a continuidade da leitura não afetará esses pontos exceto para ampliá-los e fortalecê-los a pessoa estará descobrindo o que a Bíblia de fato ensina no topo da lista de coisas que a Bíblia ensina estará a doutrina da fé o lugar de preeminência que a Bíblia confere a fé ficará claro demais para que a pessoa o deixe de notar é bem provável que ela conclua a fé é crucial na vida da alma sem fé é impossível agradar a Deus a fé me dará qualquer coisa me levará a qualquer parte do reino de Deus mas sem fé não pode haver nenhuma abordagem de Deus nenhum perdão nenhuma libertação nenhuma salvação nenhuma comunhão nenhuma vida espiritual no momento em que a pessoa chegar ao capítulo 11 de Hebreus o eloquente encômio ali declarado a fé não lhe parecerá estranho ela já terá lido a poderosa defesa de Paulo a fé em suas epístolas aos romanos e aos gálatas mais adiante se continuar estudando a história da igreja compreenderá o poder extraordinário nos ensinos dos reformadores quando eles mostraram o lugar central ocupado pela fé na religião cristã ora se a fé tem importância vital se é indispensável na nossa busca de Deus nada mais natural que saber se temos ou não esse dom precioso nos cause profunda preocupação e sendo nossa mente como é cedo ou tarde é inevitável que questionemos a natureza da fé o questionamento o que é fé ocupará a posição junto da pergunta eu tenho fé e exigirá uma resposta se for possível encontrá-la em alguma parte quase todos que pregam ou escrevem sobre a matéria da fé tem as mesmas coisas a dizer a seu respeito todos os que falam que é crer em uma promessa tomar Deus por sua palavra considerar a Bíblia verdadeira e agir de acordo o resto do livro ou o sermão costuma ser preenchido com histórias de pessoas que viram suas orações ser respondidas em consequência da fé essas respostas são dons diretos de natureza prática e temporal tais como saúde dinheiro proteção física ou sucesso nos negócios ou se o professor tiver pendor filosófico ele pode seguir outro curso e perder-nos em uma confusão metafísica ou esmagar-nos com seu jargão psicológico enquanto define e redefine desbastando os fios tênues da fé cada vez mais até enfim eles desaparecerem em aparas diáfanas feito gase quando ele dá por encerrado levantamos-nos desapontados e saímos pela mesma porta que entramos com certeza deve haver algo melhor que isso nas escrituras praticamente não há esforço algum no sentido de apresentar o significado de fé tirando uma breve definição de 16 palavras apenas em hebreus 11 verso 1 não conheço outra na bíblia e mesmo nesse trecho a fé é definida em termos funcionais não filosóficos ou seja trata-se de uma declaração do que é a fé em operação não em essência o texto bíblico presume a presença de fé e mostra que ela resulta em vez de declarar o que ela é demonstraremos sabedoria se formos só até aí e não tentarmos ir além ficamos sabendo de onde vem a fé e o que significa a fé é dom de Deus Efésios 2 verso 8 e vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo Romanos 10 verso 17 até aqui está claro e para parafrasear Thomas Aquempis preferia exercitar a fé a conhecer-lhe a definição desse momento em diante quando as palavras fé é ou equivalentes aparecerem nesse capítulo peço que sejam compreendidas em referência ao que é a fé em operação exercitada por uma pessoa que crê nesse ponto exato abandonamos a noção de definição e pensamos na fé experimentada em ação a natureza dos nossos pensamentos será prática não teórica em uma história dramática do livro de números a fé é vista em ação Israel esmorecera e falara contra Deus de modo que o Senhor enviou serpentes furiosas para o meio deles então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram números 21 verso 6 diante do problema Moisés buscou Deus em prol do povo e o Senhor o ouviu eles dêem um remédio contra a mordida das serpentes Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a colocasse sobre um poste à vista de todo o povo e quem for mordido e olhar para ela viverá Moisés obedeceu e quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze permanecia vivo no Novo Testamento esse importante fato é interpretado para nós por ninguém menos que a maior de todas as autoridades o Senhor Jesus Cristo em pessoa ele explica a seus ouvintes como eles podiam ser salvos diz-lhes que é crendo então para deixar claro que se refere a esse incidente do livro de números declara da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto assim também é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo que nele crer tenha vida eterna João 3 verso 14 a pessoa comum ao ler isso faria uma importante descoberta notaria que olhar e crer eram termos sinônimos olhar para a serpente no Antigo Testamento é idêntico a crer no Cristo no Novo Testamento ou seja o olhar e o crer são a mesma coisa e tal pessoa entenderia que enquanto Israel olhava com os olhos exteriores crer é feito com o coração acho que ela concluiria que a fé é o olhar fixo da alma para um Deus salvador vendo isso essa pessoa se lembraria de passagens lidas anteriormente e o significado delas se revelaria como uma torrente os que olham para ele estão radiantes de alegria seu rosto jamais mostrará decepção Salmo 34 verso 5 a ti levanta os meus olhos a ti que ocupas o teu trono nos céus assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu Senhor e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua Senhora também os nossos olhos estão atentos ao Senhor ao nosso Deus esperando que ele tenha misericórdia de nós aqui a pessoa em busca de misericórdia olha direto para o Deus de misericórdia sem jamais desviar os olhos dele até que a misericórdia seja concedida e até o nosso Senhor sempre olhou para Deus e olhando para o céu deu graças e partiu os pães Mateus 14 verso 19 de fato Jesus ensinava que costumava forjar seu trabalho mantendo os olhos interiores firmes no Pai seu poder está em ele olhar continuamente para Deus João 5 verso 19 em total acordo com os poucos textos que citamos está a essência inteira da palavra inspirada ela é resumida para nós na epístola aos hebreus quando somos instruídos a correr a corrida da vida tendo os olhos fitos em Jesus autor e consumador da nossa fé de tudo isso aprendemos que a fé não é um ato único mas um olhar fixo e contínuo para o coração do deus trino crer então é direcionar a atenção do coração para Jesus é alçar a mente como quem exclama para si mesmo veja é o cordeiro de Deus e jamais deixar de contemplá-lo pelo resto da vida pode ser difícil a princípio porém se torna mais fácil quando olhamos firmemente para sua pessoa maravilhosa em silêncio e sem esforço distrações podem atrapalhar mas uma vez que o coração esteja comprometido com ele após cada breve excursão para longe deles a atenção voltará outra vez e nele descansará como um pássaro errante retorna para sua janela eu gostaria de enfatizar esse único compromisso esse grande ato único da vontade a estabelecer a intenção do coração de olhar fixamente e para sempre em direção a Jesus Deus interpreta essa intenção como uma escolha nossa e confere todos os descontos que tem para dar pelos milhares de distrações que nos assediam neste mundo mal ele sabe que estabelecemos a direção do nosso coração rumo a Jesus e podemos sabê-lo também e consolar-nos com o conhecimento de que um hábito da alma está se formando o qual se converterá depois de algum tempo em uma espécie de reflexo espiritual não exigindo mais esforço consciente de nossa parte a fé é a menos egoísta das virtudes por natureza tem rara consciência da própria existência com o olho que enxerga tudo na sua frente e nunca se vê a fé é o culpa do objeto sobre o qual repousa e não presta absolutamente nenhuma atenção em si mesma enquanto olhamos para Deus não nos enxergamos bendito livramento a pessoa que luta para se purificar e nada encontra a não ser fracassos repetidos experimentará alívio real quando parar de revolver a própria alma e desviar os olhos para aquele que é perfeito enquanto olha para Cristo justamente aquilo que há tanto tempo vem tentando fazer será realizado em seu interior será Deus trabalhando nela para querer e realizar a fé não é um ato meritório em si mesmo o mérito pertence àquele a quem ela é direcionada a fé é um redirecionamento da nossa visão um desfocar da nossa visão com um novo focar de Deus o pecado deturpou a nossa visão por dentro e a tornou egoísta a descrença colocou o eu onde Deus deveria estar e se aproxima perigosamente do pecado de Lúcifer que declarou estabelecerei meu trono acima do trono de Deus a fé volta o olhar para fora em verde para dentro e a vida inteira entra nos eixos tudo isso pode parecer simples demais todavia não temos justificativas a dar aos que procurariam subir ao céu em busca de ajuda ou descer ao inferno Deus diz a palavra está perto de você a palavra da fé Romanos 10 verso 8 a palavra nos induz a erguer os olhos para o Senhor e a bendita obra da fé começa quando erguemos os nossos olhos interiores para afetar Deus estamos seguros de encontrar olhos amistosos fixos em nós pois está escrito que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra segundo a crônica 16 verso 9 a linguagem doce da experiência é tu és o Deus que me vê Gênesis 16 verso 13 quando os olhos da alma voltados para fora encontrarem os olhos de Deus voltados para dentro o céu começa bem aqui na terra quando todo meu empenho está voltado para ti porque todo teu empenho está voltado para mim quando olho só para ti com toda minha atenção sem jamais desviar os olhos da minha mente porque tu me envolves com o teu olhar constante quando direciono meu amor só para ti porque tu que és o próprio amor te voltaste só para mim e o que Senhor é a minha vida a não ser esse abraço em que a tua maravilhosa doçura me envolve de maneira tão amorosa assim escreveu Nicolau de Cusa quatrocentos anos atrás eu gostaria de dizer mais sobre esse velho homem de Deus ele não é muito conhecido hoje entre os crentes cristãos e nada conhecido entre os fundamentalistas atuais sinto que teríamos muito a ganhar sabendo um pouco sobre homens de sua índole espiritual e sobre a escola de pensamento cristão que eles representam a literatura cristã para ser aceita e aprovada pelos líderes evangélicos do nosso tempo deve seguir muito de perto a mesma linha de raciocínio uma espécie de diretriz de partido político da qual raras razões ou raras são as ocasiões em que é seguro se afastar meio século disso nos Estados Unidos deixou-nos presunçosos e satisfeitos imitamos-nos uns aos outros com devoção servil e os nossos esforços mais árduos são empreendidos no sentido de tentar dizer a mesma coisa que todo mundo a nossa volta está dizendo e ainda assim encontrar uma desculpa por dizê-lo uma pequena variação segura do tema aprovado ou se não mais ao menos uma nova ilustração Nicolau foi um seguidor sincero de Cristo um apaixonado pelo Senhor radiante e reluzente na devoção à pessoa de Jesus sua teologia era ortodoxa mas doce e deliciosa como seria de esperar que fosse tudo relacionado a Jesus sua concepção da vida eterna por exemplo é bela em si mesma e se não me engano está mais próxima do espírito de João 17 verso 3 do que a corrente entre nós hoje a vida eterna segundo Nicolau não é outra senão o olhar bendito com que nunca deixaste de me contemplar sim até os lugares secretos da minha alma ver é dar vida é transmitir sem cessar o teu amor mais doce é inflamar-me para te amar pela transmissão do amor é alimentando avivar o meu anseio e avivando fazer-me sorver do orvalho da alegria e sorvendo derramar em mim uma fonte de vida e derramando fazê-la aumentar e perdurar ora se a fé é o olhar do coração fixo em Deus e se esse olhar é apenas o erguer dos olhos para encontrar os olhos de Deus que tudo vem segue-se que ela é uma das coisas mais fáceis que se pode fazer seria típico de Deus facilitar o que há de mais vital e colocá-lo ao alcance da possibilidade do mais frágil e pobre entre nós pode-se chegar a diversas conclusões razoáveis de tudo isso sua simplicidade por exemplo como crer é olhar pode-se fazê-lo sem equipamentos especiais ou para fernalhas religiosas Deus cuidou para que o essencial da experiência única de vida e morte jamais pudesse se sujeitar aos caprichos do acidente equipamentos podem quebrar ou se perder a água pode escoar toda os registros podem ser destruídos pelo fogo o ministro pode se atrasar ou a igreja pode ser destruída pelo fogo tudo isso é exterior à alma e está sujeito ao acidente ou a falha mecânica olhar no entanto é do coração e pode ser realizado com sucesso por qualquer pessoa em pé ou ajoelhada ou deitada em sua derradeira agonia a mil quilômetros de qualquer igreja considerando que crer é olhar pode-se fazê-lo a qualquer tempo nenhuma estação é superior a outra por este que é o mais doce de todos os atos Deus nunca fez a salvação dependente de luas novas ou de dias santos ou sábados não há homem mais próximo de Cristo no domingo de páscoa do que digamos no sábado 3 de agosto ou na segunda 4 de outubro desde que Cristo ocupe o trono da mediação todo dia é um bom dia e todos os dias são de salvação tampouco importa o lugar nessa obra bendita do crer em Deus eleve seu coração e permita que ele descanse em Jesus e no mesmo instante você estará dentro de um santuário seja ele o leito de um vagão dormitório ou uma fábrica ou uma cozinha você consegue ver Deus em qualquer parte se a sua mente estiver determinada a amá-la ou amá-lo e a obedecer-lhe agora alguém pode perguntar não é sobre isso que se fala para pessoas especiais como monges ou ministros que pela natureza do seu chamado tem mais tempo para dedicarem a meditação silenciosa sou trabalhador e pouco tempo me resta para estar sós com Deus fico feliz em dizer que a vida que descrevo é para cada um dos filhos de Deus independentemente do chamado na verdade é praticada com alegria todos os dias por muita gente que trabalha duro e não está fora do alcance de ninguém muitos tem descoberto o segredo do que falo e sem dedicar grande consideração ao que se passa dentro deles praticam o tempo todo o hábito de olhar fixo para Deus e interiormente sabem que alguma coisa dentro do próprio coração enxerga Deus mas quando compelidos a afastar a atenção consciente a fim de se envolverem com assuntos terrenos existe dentro deles uma comunhão secreta sempre em andamento eles deixam a atenção livre por um instante dos assuntos necessários e ela voa na mesma hora para Deus outra vez esse tem sido o testemunho de muitos cristãos tantos que enquanto ainda falo tenho a sensação de os estar citando embora quem ou quantos não estou em condições de saber não quero dar a impressão de que os meios comuns de graça não tem nenhum valor é certo que tem a oração privada deve ser praticada por todo cristão longos períodos de meditação na bíblia purificarão e direcionarão nosso olhar a frequência a igreja ampliará a nossa perspectiva e aumentará o nosso amor pelos outros serviço e obra e atividade tudo isso é bom e todo cristão deve se envolver com eles no entanto por baixo de todas essas coisas conferindo-lhe sentido estará o hábito interior de contemplar Deus um novo par de olhos por assim dizer se desenvolverá dentro de nós capacitando-nos a fitar Deus ao mesmo tempo que os nossos olhos exteriores buscam os cenários deste mundo passageiro alguém pode recear que estejamos exagerando ao enaltecer a religião privada que o nós do novo testamento esteja sendo substituído por um eu egoísta já ocorreu a você que sem pianos todos afinados pelo mesmo diapasão automaticamente estão afinados um com o outro há um acordo comum entre eles por estarem afinados não um com o outro mas com o outro padrão ao qual cada um deles deve se curvar de igual modo sem adoradores reunidos cada um olhando para Cristo no coração se encontram mais próximos uns dos outros do que seria possível caso se pretendesse que se tornassem uma unidade consciente e voltassem os olhos para longe de Deus a fim de lutar por uma comunhão mais íntima a religião social é aperfeiçoada quando a religião particular é purificada o corpo se fortalece à medida que seus membros ficam mais saudáveis a igreja de Deus inteira sai ganhando quando os membros que a compõem começam a buscar uma vida melhor e mais elevada tudo isso pressupõe o arrependimento verdadeiro e um comprometimento total com a vida de Deus é muito difícil que haja necessidade de mencionar esse fato pois só quem assumiu tal compromisso terá lido até aqui quando o hábito de fitar Deus internamente se fixar em nós seremos conduzidos a um novo patamar de vida espiritual mais adequado às promessas de Deus e à atmosfera do novo testamento o Deus trino será o nosso lugar de habitação mesmo quando os nossos pés percorrerem o caminho mundano do simples dever aqui entre os homens teremos encontrado de fato o sumum bonum da vida lá está a fonte de todos os deleites que se pode desejar não só nada melhor pode ser idealizado como homens e anjos mas nada melhor pode existir em termos de ser pois é o máximo absoluto de todo desejo racional tanto que maior não pode haver ó Senhor ouvi uma palavra boa me convidando para desviar o olhar para ti e ser satisfeito o meu coração almeja atender mas o pecado tem obscurecido a minha visão de modo que te enxergo mas indistintamente dá-te o prazer de me purificar no teu sangue precioso e torna-me puro por dentro de modo que eu possa com os olhos descobertos fixar o olhar em ti todos os dias da minha terrena peregrinação então estarei preparado para contemplar-te em pleno esplendor no dia em que surgires para seres glorificados nos teus santos e admirado em todos os que creem amém capítulo 8 restaurando a relação criador criatura ser exaltado a deus acima dos céus sobre toda a terra esteja a tua glória salmo 57 verso 5 é um truísmo afirmar que na natureza a ordem depende dos relacionamentos certos e que para se alcançar a harmonia cada coisa deve ocupar a posição que lhe é adequada em relação às demais na vida humana não é diferente dei a entender nos capítulos anteriores que a causa de todas as misérias humanas é o deslocamento moral radical um transtorno na nossa relação com deus e uns com os outros a queda pode ter causado muita coisa mas com certeza promoveu uma transformação abrupta na relação do ser humano com o seu criador o ser humano adotou para com deus uma atitude diferente e ao fazê-lo destruiu a relação apropriada entre criador e criatura na qual sem que soubesse repousa a sua verdadeira felicidade em essência a salvação é a restauração da correta relação entre o ser humano e o seu criador uma restauração à normalidade da relação criador criatura a vida espiritual satisfatória começa com uma transformação completa na relação entre deus e o pecador não com uma simples mudança judicial mas com uma transformação consciente e experimentada que afeta a natureza inteira do pecador a expiação pelo sangue de jesus torna essa transformação possível em termos jurídicos e a obra do espírito santo faz dela algo emocionalmente satisfatório a história do filho pródigo ilustra com perfeição essa segunda fase ele trouxe para si um mundo de problemas ao renunciar a posição que tinha por direito na condição de filho no fundo a sua restauração nada mais era que o restabelecimento da relação pai-filho existente desde seu nascimento e modificada em caráter temporário por seu ato de rebeldia pecaminoso a história faz vista grossa aos aspectos legais da redenção mas é magnífico como deixa claro os aspectos experienciais da salvação para determinar os nossos relacionamentos precisamos começar de algum lugar deve haver um centro fixo em algum ponto pelo qual tudo o mais é medido onde a lei da relatividade não entra e onde podemos dizer é sem fazer nenhuma concessão esse centro é Deus quando Deus quis tornar seu nome conhecido da humanidade não encontrou melhor expressão do que eu sou ao falar na primeira pessoa ele declara eu sou quando falamos a seu respeito afirmamos ele é quando falamos com ele dizemos tu és todo mundo e todas as outras coisas se medem por esse ponto fixo eu sou o que sou êxodo 3 verso 14 diz Deus eu o senhor não mudo como o marinheiro localiza a sua posição no mar medindo a altura do sol assim podemos encontrar a nossa direção moral olhando para Deus temos de começar com Deus estamos certos quando e somente quando nos colocamos em uma posição correta em relação a Deus e errados enquanto e por todo o tempo que permanecemos em qualquer outra posição grande parte da nossa dificuldade como cristãos que buscam Deus nasce da nossa relutância em tomar Deus pelo que ele é e ajustar a nossa vida de acordo com isso insistimos em tentar modificá-lo e trazê-lo mais perto da nossa própria imagem a carne geme contra o rigor da sentença inexorável de Deus implora como agague por um pouco de misericórdia e uma pequena indulgência para com seus caminhos carnais é inútil só começamos bem se aceitarmos Deus como ele é e se aprendermos a amá-lo pelo que ele é à medida que prosseguimos em conhecê-lo melhor descobrimos a fonte de alegria indizível no fato de Deus ser exatamente o que ele é alguns dos momentos de maior arrebatamento que conheceremos serão aqueles que passaremos em reverente admiração da divindade nessas ocasiões santas até a ideia de que existe mudança em Deus será dolorosa demais para suportar então comecemos com Deus por trás de tudo acima de tudo antes de tudo está Deus o primeiro em ordem sequencial acima em ordem e posição exaltado em dignidade e honra como o único auto existente ele concedeu existência a todas as coisas e todas as coisas existem dele e para ele tu Senhor é Deus nosso és digno de receber a glória a honra e o poder porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas Apocalipse 4 verso 11 sendo Deus quem e o que é e sendo nós quem e o que somos a única relação imaginável entre nós é de pleno senhorio da parte dele e de completa submissão da nossa devemos a ele toda a honra que está ao nosso alcance dar a nossa eterna aflição está em lidar menos que isso a busca de Deus abrangerá o trabalho de conformar toda a nossa personalidade a ele e isso não tem sentido judicial mas de fato não me refiro aqui ao ato da justificação pela fé em Cristo falo sobre uma exaltação voluntária de Deus a posição que lhe pertence por direito sobre nós e de uma reedição voluntária de todo o nosso ser ao lugar de submissão em adoração que a circunstância criador-criatura torna propícia no momento em que decidirmos dar sequência à determinação de exaltar Deus acima de tudo abandonaremos o desfile do mundo descobriremos que não estamos ajustados aos caminhos do mundo e que é cada vez mais assim à medida que progredimos no caminho santo obteremos um novo ponto de vista uma psicologia nova e diferente será formada dentro de nós um novo poder começará a nos surpreender com os seus arroubos e manifestações a nossa ruptura com o mundo será o resultado direto da nossa relação transformada com Deus pois o mundo dos homens caídos não honra Deus milhões podem se chamar por seu nome é verdade e lhe devotar algum respeito mas um teste simples mostrará como na verdade poucos o honram em seu meio ponham à prova a pessoa comum em termos da questão de quem está lá em cima e a sua verdadeira posição virá tona forcem-na a escolher entre Deus e o dinheiro entre Deus e os homens entre Deus e a ambição pessoal entre Deus e o eu entre Deus e o amor humano e Deus ficará em segundo lugar todas as vezes todas essas outras coisas serão exaltadas acima dele por mais que a pessoa possa protestar a prova está nas escolhas que ela faz dia após dia ao longo de sua vida ser exaltado salmo 21 verso 13 é a linguagem da experiência espiritual vitoriosa uma pequena chave para abrir a porta para grandes tesouros da graça fundamental na vida de Deus na alma que o ser humano que busca alcance um lugar onde vida e lábios se unam para dizer continuamente ser exaltado e mil problemas menores se solucionarão de imediato sua vida cristã deixa de ser a complicação que fora antes e se converte na própria essência da simplicidade pelo exercício de sua vontade essa pessoa estabeleceu um curso para si e nele permanecerá como se conduzida por um piloto automático caso um vento adverso a lance fora do curso por um instante ela com certeza retornará outra vez como por um pendor da alma os impulsos ocultos do espírito operam a seu favor e as estrelas desde as suas órbitas juízes 5 verso 20 lutam por ela enfrentou o problema de sua vida no âmago e tudo mais terá idêntico fim que ninguém imagine essa pessoa perdendo dignidade humana com seu completo esvaziamento em função do seu Deus ela não se avilta como ser humano por isso antes encontra seu lugar certo de alta honra como alguém feito a imagem de seu criador sua desgraça profunda está na desordem moral em que se encontra na usurpação ilegítima no lugar de Deus sua honra será provada restaurando outra vez o trono roubado ao exaltar Deus acima de tudo essa pessoa encontra a exaltação da própria honra mais elevada qualquer um que talvez relute em entregar a própria vontade a vontade de outro deveria se lembrar das palavras de Jesus todo aquele que vive pecando é escravo do pecado João 8 verso 34 é inevitável que sejamos servos de alguém ou de Deus ou do pecado o pecador se orgulha de sua independência negligenciando negligenciando por completo o fato de ser o frágil escravo dos pecados que lhe governam os membros o homem que se rende a Cristo troca um feitor cruel por um mestre eterno e gentil a lhe oferecer um jugo suave e um fardo leve feitos como fomos a imagem de Deus raras vezes estranhamos retomar Deus como nosso todo ele foi nosso habitat original e ao nosso coração só resta se sentir em casa quando outra vez adentra essa antiga e bela morada espero ter deixado claro que existe uma lógica por trás da afirmação divina da preeminência todo lugar lhe pertence por direito na terra ou no céu enquanto tomamos para nós um lugar que é dele o curso inteiro da nossa vida se desloca nada restaurará a ordem nem poderá fazê-lo até que nosso coração tome a grande decisão Deus seja exaltado sobre todas as coisas honrarei aqueles que me honram 1 Samuel 2 verso 30 disse Deus certa vez a um sacerdote de Israel e essa antiga lei do reino permanece inalterada hoje pelo tempo que passa ou pelas mudanças da dispensação a bíblia inteira e cada página da história proclamam a perpetuação dessa lei aquele que me serve meu pai o honrará João 12 verso 26 disse o nosso senhor Jesus amarrando o antigo ao novo e revelando a unidade essencial de seus caminhos com os homens às vezes a melhor maneira de enxergar algo é olhando para seu contrário ele e seus filhos foram colocados no sacerdócio com a condição de que honrariam Deus em sua vida e em suas ministrações fracassaram de modo que Deus enviou Samuel para anunciar as consequências desconhecida para ele a lei da honra recíproca permanece em operação o tempo todo em segredo e agora chegará a hora do julgamento Rófine e Phineas os sacerdotes degenerados morrem na batalha a arca de Deus é capturada pelos filisteus e o velho Eli cai para trás e morre com o pescoço quebrado portanto a tragédia absoluta se seguiu ao fracasso de Eli em honrar a Deus agora compare com esse fato quase toda a personagem bíblica que tentou glorificar Deus com sinceridade em sua caminhada terrena veja como Deus fez vista grossa a sua fraqueza e deixou passar fracassos ao mesmo tempo que derramava sobre seus servos graça e bênção incalculáveis pode ser Abraão Jacó Davi Daniel Eli ou quem você quiser a honra seguiu-se a honra como a colheita segue a semente o homem de Deus determinou no coração exaltar Deus acima de todas as coisas Deus aceitou-lhe a intenção como um fato e agiu de acordo não a perfeição mas a intenção santa fez a diferença no nosso Senhor Jesus Cristo vemos essa lei aplicada com perfeição em sua modesta humanidade ele se humilhou e com alegria entregou sua glória ao Pai no céu não buscou a própria honra mas a honra do Deus que o enviou se glorifico a mim mesmo a minha glória nada significa meu Pai é quem me glorifica João 8 verso 54 os orgulhosos fariseus haviam se distanciado tanto dessa lei que não conseguiram compreender alguém que honrava Deus em detrimento de si mesmo honro meu Pai e vocês me desonram João 8 verso 49 outra declaração de Jesus muito perturbadora foi proferida em forma de pergunta como vocês podem crer se aceitam glórias uns dos outros mas não procuram a glória que vem do Deus único se interpreto isso da maneira correta Cristo ensina aqui a doutrina alarmante de que o desejo de honra entre os homens impossibilitava o crer esse pecado está na raiz da descrença religiosa seria possível que as dificuldades intelectuais que os homens culpam por sua incapacidade de crer não passam de cortinas de fumaça para ocultar a verdadeira causa por trás delas foi esse desejo ávido de honra humana que converteu os homens em fariseus e os fariseus em deicidas será essa a espinha dorsal secreta da arrogância religiosa e da adoração vazia creio que pode ser o curso inteiro da vida é transtornado pelo fracasso em pôr Deus em seu devido lugar exaltamos a nós mesmos em vez de Deus e isso se segue a maldição no nosso desejo de Deus tenhamos sempre em mente que ele também deseja e seu desejo está voltado para os filhos dos homens sendo mais específico para os filhos dos homens que tomarão de uma vez por todas a decisão de exaltá-lo acima de tudo eles são preciosos para Deus mais que todos os tesouros da terra ou do mar Deus encontra neles um teatro em que pode exibir a sua extrema bondade em Cristo Jesus ele pode andar com eles desimpedido pode agir com eles como o Deus que é ao falar assim tenho um receio de convencer a mente antes que Deus consiga ganhar o coração pois essa posição com Deus acima de tudo não é fácil de assumir a mente pode aprová-la sem o consentimento da vontade para efetivá-la enquanto a imaginação corre na frente para honrar Deus a vontade pode se arrastar atrás sem que a pessoa jamais adivinhe quanto o seu coração está dividido ela toda deve tomar a decisão antes que o coração possa conhecer alguma satisfação real Deus nos quer inteiros e não descansará até nos ter por completo não há porção humana que lhe baste oremos nesse sentido em detalhes lançando-os aos pés do Senhor e sendo sinceros em tudo que dizemos ninguém que ora assim com sinceridade precisa esperar muito por indícios da aceitação divina Deus revelará sua glória diante dos olhos do servo e colocará todos os tesouros à sua disposição pois sabe que a sua honra está segura em mãos tão consagradas ó Deus se exaltado acima das minhas posses nenhum dos tesouros da terra me parecerá caro se apenas tu fores glorificado na minha vida ser exaltado acima dos meus amigos estou determinado a que permaneças acima de tudo mesmo que eu tenha de ficar abandonado e só no meio da terra ser exaltado acima dos meus confortos embora isso signifique a perda dos confortos materiais e carregar pesadas cruzes manterei meu voto feito hoje diante de ti ser exaltado acima da minha reputação dá-me a ambição de te agradar mesmo que por isso eu precise mergulhar na escuridão e o meu nome tenha de ser esquecido como um sonho ergue-te ó senhora lugar de honra que te convém acima das minhas ambições acima dos meus gostos e desgostos acima da minha família saúde e até da minha vida que eu diminua para que tu cresças que eu afunde para que tu possas te elevar acima de tudo entra em mim como entraste em Jerusalém montado em uma humilde besta um burrinho o potro de um burro e deixa me ouvir as crianças gritar para ti osana ao altíssimo capítulo capítulo 9 mansidão e descanso bem-aventurados mansos porque herdarão a terra Mateus 5 verso 5 uma descrição bastante acurada da humanidade poderia ser oferecida para alguém não familiarizado com ela tomando as bem-aventuranças invertendo-as e dizendo eis a raça humana pois o oposto exato das virtudes expressas nas bem-aventuranças são as qualidades que distinguem a vida e a conduta humana no mundo dos homens não encontramos nada que se aproxime das virtudes sobre as quais Jesus falou nas palavras inaugurais do famoso sermão do monte em vez de pobreza de espírito encontramos o tipo mais repulsivo de orgulho em vez de pranchadores encontramos quem só busca prazer em vez de mansidão arrogância em vez de fome de justiça ouvimos os homens dizendo sou rico e farto de bens e não tenho necessidade de nada em vez de misericórdia encontramos crueldade em vez de pureza de coração imaginação corrupta em vez de pacificadores encontramos homens belicosos e ressentidos em vez de se regozijarem nos maus tratos nós o encontramos revidando com todas as armas ao seu alcance desse tipo de substância moral é composta a sociedade civilizada a atmosfera está carregada dela nós a inalamos a cada respiração e bebemos com o leite da nossa mãe cultura e educação refinam levemente essas coisas mas as deixam praticamente intocadas o mundo literário inteiro foi criado para justificar esse tipo de vida como a única normal e mais ainda havemos de nos maravilhar com isso ao vermos que esses são os males que transformam a vida na luta amarga que ela é para todos nós todas as nossas dores de cabeça e grande parte dos nossos males físicos tem origem direta nos nossos pecados orgulho arrogância ressentimento imaginação maligna maldade ganância são essas as fontes de mais dor humana do que todas as enfermidades que já aflingiram a carne mortal em um mundo como esse o som das palavras de Jesus soa maravilhoso e estranho uma visitação do alto que bom que ele falou pois ninguém mais poderia tê-lo feito tão bem e que bom que ouvimos suas palavras são a essência da verdade ele não está dando uma opinião Jesus nunca deu opiniões nunca supôs ele sabia e sabe suas palavras não são como foram a de Salomão a soma de uma sabedoria sólida ou o resultado de atenta observação ele falava com base na plenitude de sua divindade e suas palavras são em si mesmas a verdade ele é o único que poderia dizer bem-aventurados com absoluta autoridade pois ele é o bem-aventurado vindo do alto para conferir bênção à humanidade e suas palavras foram sustentadas por feitos mais poderosos do que qualquer outro realizado sobre a terra e por qualquer outro homem ouvir é sabedoria de nossa parte como sempre acontecia com Jesus ele usou a palavra manso em uma sentença breve e precisa e só mais tarde a explicou no mesmo livro de Mateus Jesus nos conta mais sobre ela e aplica a nossa vida venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso a vocês tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Mateus 11 verso 28 temos aqui duas coisas contrastando uma com a outra o fardo e o descanso o fardo não é local peculiar aqueles primeiros ouvintes mas suportado pela humanidade como um todo não consiste em opressão política ou pobreza ou trabalho duro é muito mais profundo que isso é experimentado tanto pelo rico quanto pelo pobre pois é algo de que riqueza e ociosidade jamais podem nos libertar o fardo carregado pela humanidade é pesado e esmagador a palavra que Jesus empregou faz menção de uma carga sustentada ou um trabalho suportado ao ponto da exaustão o descanso nada mais é do que o simples alívio desse fardo não é algo que fazemos mas o que nos sobrevém quando deixamos de fazer algo a mansedão do próprio Cristo isso é o descanso examinemos o nosso fardo ele é completamente interno acomete coração e mente e avança para o corpo a partir de dentro primeiro ao fardo do orgulho o trabalho do amor próprio é de fato pesado considere se grande parte de seu sofrimento não brota de alguém falando em tom depreciativo a seu próprio respeito enquanto você se colocar como um pequeno Deus ao qual precisa ser fiel haverá quem se delicie em afrontar o seu ídolo como então esperar ter paz interior o esforço brutal do coração para se proteger de toda ofensa para resguardar a honra melindrosa da opinião ruim do amigo e do inimigo jamais permitirá a mente descansar mantenha essa luta ao longo de anos e o fardo se tornará intolerável contudo os filhos da terra carregam esse fardo o tempo todo desafiando cada palavra proferida contra eles encolhendo-se debaixo de cada crítica doendo-se sob cada afronta imaginária agitados e insônias se preteridos em favor de outra pessoa não há necessidade de carregar um fardo como esse Jesus nos chama para o seu descanso e a mansidão é o método que ele utiliza o manso não se importa nem um pouco com quem é maior do que ele pois há muito decidiu que o apreço do mundo não vale o esforço desenvolve acerca de si mesmo um senso de humor benevolente e aprende a dizer oh com relação a que então você tem sido negligenciado preferiram outra pessoa a você sussurraram que no fim das contas você é algo bem pequeno e agora se sente machucado porque o mundo está dizendo a seu respeito as mesmas coisas que você tem dito sobre si próprio ontem você falava para Deus que não era nada um mero verme na poeira onde está sua coerência ora vamos humilhe-se e pare de dar importância ao que os outros pensam o manso não é um rato humano afligido pelo senso da própria inferioridade pelo contrário ele pode ser em sua vida moral tão arrojado quanto um leão e tão forte quanto o sanção mas parou de se enganar acerca de si mesmo aceitou a avaliação divina a respeito de sua vida sabe que é tão fraco e impotente quanto Deus declarou que ele era mas paradoxalmente sabe ao mesmo tempo que aos olhos de Deus mais importante do que os anjos em si mesmo nada em Deus tudo esse é seu lema ele sabe bem que o mundo jamais o verá como Deus o vê e parou de se importar com isso descansa perfeitamente satisfeito em permitir que Deus ordene seus próprios valores será paciente em esperar o dia em que tudo receberá uma etiqueta de preço e seu real valor virá por si mesmo então os justos brilharão no reino do seu pai ele está disposto a aguardar por esse dia enquanto isso ele terá alcançado um local de descanso para a alma caminhando em mansidão ficará feliz em deixar que Deus o defenda a velha luta para se defender acabou e encontrou a paz que a mansidão dá então também será libertado do fardo da simulação não me refiro com isso a hipocrisia mas ao desejo humano comum de pôr à frente o melhor de si escondendo do mundo a nossa verdadeira pobreza interior pois o pecado tem pregado muitas peças perversas em nós e uma delas é infundir-nos um falso senso de vergonha dificilmente haverá homem ou mulher que ouve ser apenas o que ele ou ela é sem tentar adulterar a impressão causada o medo de ser descoberto lhe corrói o coração feito um roedor o homem culto é assombrado pelo medo de um dia deparar com outro homem mais culto ainda o erudito teme conhecer ser um homem mais estudado que ele o rico transpira sob o medo de que suas roupas ou seu carro ou a sua casa um dia pareçam baratos se comparado com os de outro homem rico a dita sociedade funciona impulsionada por uma motivação e nada mais nobre do que isso as classes mais pobres dentro do nível que ocupam são um pouco melhores que ninguém se ria disso tais fardos são reais e matam pouco a pouco as vítimas desse modo maligno e artificial de vida e a psicologia criada por anos desse tipo de coisa faz a verdadeira mansidão para ser mais real do que um sonho tão distante quanto uma estrela a todas as vítimas da doença da corrosão Jesus diz a não ser que vocês se tornem como crianças Mateus 18 verso 3 pois as crianças não comparam recebem o prazer direto daquilo que tem sem o relacionar com alguma outra coisa ou pessoa só à medida que envelhecem e o pecado começa a se agitar em seu coração é que os ciúmes e a inveja aparecem então se tornam incapazes de desfrutar do que tem se alguém tiver algo maior ou melhor com pouca idade o fardo corrosivo desce sobre as suas tenras almas e nunca as deixa até que Jesus as liberte outra fonte de fardo é a artificialidade tenho certeza de que a maioria das pessoas vive com o temor secreto de que um dia se descuidará e por acaso um inimigo ou amigo conseguirá espiar o interior de sua pobre alma vazia por isso tais pessoas nunca relaxam pessoas brilhantes são tensas e vigilantes com medo de cair na arapuca de dizer algo comum ou estúpido pessoas viajadas tem medo de encontrar algum marco polo capaz de descrever um lugar remoto onde elas nunca estiveram essa condição não natural faz parte da nossa triste herança mas nos dias de hoje ela é gravada pelo nosso modo de vida a publicidade se baseia em grande parte nesse hábito de fazer de conta cursos são oferecidos neste ou naquele campo do aprendizado humano apelando abertamente para o desejo da vítima de brilhar em uma festa livros são vendidos roupas e cosméticos são disseminados atuando-se o tempo todo sobre esse desejo de parecermos o que não somos a artificialidade é uma maldição que cairá por terra no momento em que nos ajoelharmos aos pés de Jesus e nos rendermos a sua mansidão então não nos importaremos com o que as pessoas pensam de nós desde que Deus seja satisfeito o que somos será tudo então o que parecemos ocupará seu lugar bem abaixo na escala de nossos interesses fora o pecado não temos nada de que nos envergonharmos só o desejo nocivo de brilhar nos faz desejar parecer diferentes do que somos o coração do mundo está se partindo sob esse fardo de orgulho e simulação não existe livramento do nosso fardo fora da mansidão de Cristo um raciocínio aguçado pode ajudar um pouco mas esse vício é tão forte que se o soterrarmos em um ponto ele surgirá em outro a homens e mulheres de todas as partes Jesus convida venham a mim e eu darei descanso a vocês Mateus 11 verso 28 o descanso que ele oferece é o da mansidão o alívio bendito que sobrevém quando nos aceitamos pelo que somos e paramos de fingir exigirá certa coragem a princípio mas a graça necessária virá à medida que aprendermos que estamos compartilhando esse nosso jugo suave com o vigoroso filho do próprio Deus ele o chama de meu jugo e caminha em uma extremidade enquanto nós o seguimos na outra Senhor torna-me igual a criança liberta-me do anseio de competir com os outros por um lugar ou por prestígio ou posição prefiro ser simples e ingênuo como uma criança liberta-me das atitudes deliberadas e da simulação perdoa-me por pensar em mim mesmo ajuda-me a me esquecer de mim e a encontrar a minha verdadeira paz em pertencer a ti a fim de que possas atender a esta oração humilhe-me na tua presença deposita sobre mim o teu jugo suave da abnegação para que pelo teu intermédio eu possa encontrar descanso amém capítulo 10 o sacramento do viver assim quer vocês comam quer bebam quer façam qualquer outra coisa façam tudo para a glória de Deus 1 Coríntios 10 verso 31 um dos maiores obstáculos para a paz interior que o cristão encontra é o hábito comum de dividir a nossa vida em duas áreas uma reservada para o sagrado e outra para o secular como elas são concebidas para existirem a parte uma da outra e para serem moral e espiritualmente incompatíveis e como somos compelidos pelas necessidades da vida e passarmos de um lado para o outro de uma parte a outra parte o tempo todo a nossa vida interior tende a se romper de modo que levamos uma vida dividida em vez de unificada o nosso problema nasce do fato de que nós seguidores de Cristo habitamos ao mesmo tempo em dois mundos o espiritual e o natural como filhos de Adão vivemos na terra sujeitos às limitações da carne e às fraquezas e enfermidades de que a natureza humana é herdeira o simples viver entre os homens requer de nós anos de trabalho duro e muito cuidado e atenção com as coisas deste mundo em franco contraste com isso está nossa vida no espírito nela desfrutamos de outro tipo de vida mais elevado somos filhos de Deus temos status celestial e gozamos de íntima comunhão com Cristo isso tende a dividir o todo da nossa vida em dois departamentos aprendemos a reconhecer de maneira inconsciente dois conjuntos de ações o primeiro é realizado com o sentimento de satisfação e a firme convicção de que essas ações são agradáveis a Deus são os atos sagrados entre os quais se costumam considerar a oração a leitura da bíblia o canto de hinos a frequência a igreja e outros que brotam diretamente da fé podem ser conhecidos pelo fato de não ter nenhuma relação direta com este mundo e por não fazer sentido algum exceto quando a fé nos mostra um outro mundo uma casa eterna nos céus não construída por mãos humanas segundo Coríntios 5 verso 1 contrastando com esses atos sagrados estão os atos seculares neles se incluem todas as atividades ordinárias da vida que compartilhamos com os filhos e as filhas de Adão comer dormir trabalhar procurar suprir as necessidades do corpo e desempenhar os nossos deveres maçantes e prosaicos aqui na terra costumamos desempenhá-los com relutância e apreensão com frequência pedindo perdão a Deus pelo que consideramos uma perda de tempo e de força o resultado final disso é que nos sentimos inquietos a maior parte do tempo realizamos as nossas tarefas cotidianas com um sentimento de profunda frustração dizendo a nós mesmos pensativos que um dia melhor se aproxima quando descartaremos esta carapaça terrena e não mais seremos importunados pelos afazeres deste mundo esta é a velha antítese sagrado secular a maioria dos cristãos se deixa prender nessa armadilha não consegue estabelecer um ajuste satisfatório entre as exigências dos dois mundos tenta caminhar sobre a corda bamba entre esses dois reinos e não encontra paz alguma em nenhum deles sua força é reduzida sua perspectiva é confundida e sua alegria lhe é tirada creio que esse estado de coisas seja absolutamente desnecessário temos pela frente um dilema e tanto com certeza mas irreal trata-se de um fruto do engano a antítese sagrado secular não encontra fundamento algum no novo testamento não resta dúvida de que uma compreensão mais perfeita da verdade cristã nos libertará do problema o próprio senhor jesus cristo é o nosso exemplo perfeito e ele nunca soube o que é uma vida dividida na presença do seu pai viveu sem esforço sobre a terra da primeira infância a morte na cruz deus aceitou a oferta de sua vida inteira e não fez nenhuma distinção entre um tipo de ato e outro sempre faço o que lhe agrada joão 8 verso 29 foi seu breve resumo da própria vida em relação ao pai jesus andou entre os homens equilibrado e tranquilo toda a pressão e todo o sofrimento que ele suportou nasceram de sua posição como aquele que leva o pecado do mundo nunca foram resultado de incerteza moral ou inadequação espiritual a exortação de paulo para que façamos tudo para a glória de deus é mais do que idealismo piedoso é parte integrante da revelação sagrada e deve ser aceita como a própria palavra da verdade abre diante de nós a possibilidade de fazer que cada ato da nossa vida contribua para a glória de deus a fim de que não nos mostremos tímidos demais para incluir tudo paulo menciona especificamente o comer e o beber esse humilde privilégio que compartilhamos com as bestas que perecem se os atos desses animais inferiores podem ser desempenhados de modo que honrem a deus fica difícil conceber um ato que não possa fazê-lo o ódio assético do corpo figura tão proeminente nas obras de certos escritores devocionais antigos não encontra suporte algum na palavra de deus a modéstia simples é encontrada nas sagradas escrituras é verdade mas nunca o puritanismo ou um falso senso de vergonha o novo testamento aceita com naturalidade que em sua encarnação o nosso senhor tomou sobre si um corpo humano real e nenhum esforço é feito para contornar as implicações evidentes desse fato ele viveu nesse corpo aqui entre as pessoas e nem uma vez realizou um ato não sagrado sua presença em carne humana varre para longe e para sempre a ideia maligna de que há no corpo humano algo inerentemente ofensivo para a divindade deus criou o nosso corpo e não o ofendemos pondo a responsabilidade no lugar que lhe é devido ele não se envergonha da obra das próprias mãos a depravação o mau uso e o abuso dos nossos poderes humanos deveriam nos dar motivos suficientes para sentirmos vergonha os atos corpóreos praticados em pecado e contrários à natureza jamais podem honrar deus o que quer que a vontade humana introduza o mal moral não temos mais os nossos poderes inocentes e ofensivos da forma na qual deus os fez e em seu lugar temos uma vítima de abuso e distorções que jamais pode trazer glória a seu criador presumamos no entanto que a depravação e o abuso não estejam presentes vamos pensar em um crente cristão em cuja vida os gêmeos maravilhosos do arrependimento e do novo nascimento já foram introduzidos ele agora está vivendo de acordo com a vontade de deus conforme a compreende com base na palavra escrita de tal pessoa se pode dizer que cada ato da vida é ou pode ser tão autenticamente sagrado quanto a oração ou o batismo ou a ceia do senhor afirmá-lo não é levar todos os atos a um nível morto é antes elevar cada ato a um reino vivo e converter a vida inteira em um sacramento se um sacramento é a expressão exterior de uma graça interior então não precisamos hesitar em aceitar a tese anteriormente citada por um ato de consagração do nosso eu total a deus podemos fazer que cada ato subsequente expresse essa consagração não precisamos ter mais vergonha do nosso corpo o servo de carne que nos carrega a vida fora do que jesus experimentou da besta humilde sobre a qual entrou em jerusalém o senhor precisa dele lucas 19 verso 34 bem pode se aplicar a verdade deve correr no nosso sangue e condicionar a natureza dos nossos pensamentos devemos praticar vivermos para a glória de deus de fato e com determinação meditando nessa verdade conversando sobre ela com deus nas nossas orações frequentes recordando-nos dela todo momento a medida que andamos entre os homens um senso de seu significado maravilhoso começará a se apoderar de nós a velha e dolorosa dualidade cairá por terra diante de uma unidade tranquila de vida o conhecimento de que somos todos de deus de que ele recebeu tudo e não rejeitou nada unificará nossa vida interior e tornará tudo sagrado para nós e não é só isso hábitos antigos não se extinguem com facilidade será necessário um pensamento inteligente e grande quantidade de oração reverente para fugirmos por completo da psicologia sagrado secular por exemplo pode ser difícil para o cristão médio aprender a ideia de que a sua labuta diária pode ser desempenhada com atos de adoração aceitáveis a deus por jesus cristo a velha antítese surgirá de repente no fundo de sua cabeça para perturbar a sua paz de espírito tampouco a antiga serpente o diabo aceitará tudo isso passivamente ele estará no táxi ou junto a escrivaninha ou no campo para lembrar o cristão de que ele está dando o melhor de si para as coisas deste mundo e destinando a seus deveres religiosos apenas uma porção insignificante do seu tempo e a menos que se tome grande cuidado e isso criará confusão e trará esmorecimento e fará pesar o coração podemos enfrentar o problema com sucesso apenas mediante o exercício de uma fé agressiva devemos oferecer todos os nossos atos a deus e crer que ele os aceita então nos agarramos com firmeza a essa posição e continuaremos insistindo em que cada ato de cada hora do dia e da noite seja incluído na transação nos nossos períodos de oração em privado lembremos continuamente que realizamos a cada ato para a glória de deus e então complementamos esses momentos com mil pensamentos e orações à medida que dermos continuidade ao trabalho de viver pratiquemos a fina arte de fazer de cada obra uma administração sacerdotal creamos que deus está em todos os nossos feitos simples e aprendamos a encontrá-lo neles concomitante com o erro que estamos discutindo está a antítese sagrado secular aplicada a lugares quase chega a assombrar que possamos ler o novo testamento e ainda crer na condição inerente de sagrados aplicada a determinados lugares em distinção de outros tantos esse erro é tão difundido que só nós apercebemos dele quando tentamos combatê-lo tem sido uma espécie de tinta para colorir o pensamento das pessoas religiosas e lhes tem tingido também os olhos de modo que se tornou quase impossível detectar a falácia diante de cada ensinamento contrário do novo testamento e isso tem sido dito e cantado ao longo dos séculos e tem sido aceito como parte da mensagem cristã coisa que com certeza não é só os cacres quanto tanto alcança o seu conhecimento tem tido percepção para enxergar o erro e coragem para desmascará-lo eis os fatos conforme os vejo durante quatrocentos anos israel habitou no egito cercado pela idolatria mais crassa pela mão de moisés foram finalmente libertos partindo em direção à terra da promessa a ideia de santidade se perdera para aquele povo para corrigir isso deus começou por baixo colocou-se na nuvem e na coluna de fogo e mais tarde quando o tabernáculo foi construído habitou em ardente manifestação no lugar santíssimo por inúmeras distinções deus ensinou a israel a diferença entre santo e profano havia dias santos vasos santos vestes santas havia purificações sacrifícios oferendas de muitos tipos com eles israel aprendeu que deus é santo era isso o que eles eles estavam ensinando não a santidade das coisas ou de lugares mas de javé eis a lição que eles precisavam aprender veio então o grande dia em que cristo apareceu de imediato ele se pôs a anunciar vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados mas eu digo a vocês mateus 5 verso 21 o aprendizado do antigo testamento terminara quando cristo morreu na cruz o véu do templo foi rasgado de alto abaixo o lugar santíssimo estava aberto para todos os que se dispusessem a nele entrar em fé as palavras de cristo foram lembradas está bem próxima a hora em que vocês não adorarão o pai nem neste monte nem em jerusalém no entanto está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade são estes os adoradores que o pai procura Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade João 4 verso 21 pouco tempo depois Paulo retomou o grito de liberdade e declarou pura toda a carne santos todos os dias sagrados todos os lugares e aceitáveis a Deus todos os atos a santidade dos tempos e lugares uma meia luz necessária para a educação da humanidade extinguiu-se ante o sol a pino da adoração espiritual a espiritualidade essencial da adoração permaneceu na posse da igreja até se perder pouco a pouco com o passar dos anos então a legalidade natural do coração caído dos homens começou a introduzir as antigas distinções a igreja passou a observar de novo dias estações e tempos certos lugares foram escolhidos e delimitados como santos em um sentido especial diferenças foram observadas entre um dia ou lugar ou pessoa e outros os sacramentos primeiro foram dois depois três depois quatro até o triunfo do romanismo quando foram fixados em sete em toda caridade e sem nenhum desejo de refletir com indelicadeza sobre qualquer cristão por mais desorientado que seja eu destacaria que a igreja católica romana representa hoje a heresia do sagrado secular levada a sua conclusão lógica seu efeito mais legal é a completa segmentação introduzida entre religião e vida seus mestres tentam evitar essa armadilha por meio de muitas notas de rodapé e numerosas explicações mas o instinto mental a favor da lógica é forte demais na vida prática a segmentação é um fato reformadores puritanos e místicos tem trabalhado para nos libertar desse cativeiro a tendência nos círculos conservadores hoje é voltar ao cativeiro outra vez disse que o cavalo depois de retirado de um abrigo em chamas às vezes por uma estranha obstinação fugirá de quem o resgatou e correrá de volta para o abrigo a fim de perecer em meio ao fogo por alguma tendência como essa obstinada e na direção do erro o fundamentalismo dos dias atuais se move para trás rumo à escravidão espiritual a observação de dias e épocas está se tornando cada vez mais proeminente entre nós quaresma semana santa e sexta-feira gorda são termos ouvidos com frequência crescente nos lábios dos cristãos evangélicos não sabemos quando estaremos livres deles a fim de poder compreender e não ser mal compreendido eu deixaria muito evidente as implicações práticas do ensino em favor do qual tenho argumentado ou seja a qualidade sacramental da vida cotidiana em contraste com seus sentidos positivos gostaria de destacar algumas coisas que isso não significa não significa por exemplo que tudo que fazemos tem a mesma importância que todo o resto que fazemos ou podemos fazer um ato na vida de um bom homem pode ser muito diverso em importância do ato de outro a fabricação de tendas por Paulo não era igual a sua redação de uma epístola aos romanos mas as duas coisas foram aceitas por Deus e ambas constituíram atos verdadeiros de adoração com certeza é mais importante levar uma alma a Cristo do que plantar um jardim mas o plantio do jardim pode ser um ato tão santo quanto ganhar uma alma de novo e isso não significa que todo homem é tão útil quanto todo outro homem os dons são diferentes no corpo de Cristo um Billy Bray não deve ser comparado a um Lutero ou a um Wesley considerando-se apenas a sua utilidade para a igreja e para o mundo mas o serviço do irmão menos dotado é tão puro quanto o do mais talentoso e Deus aceita ambos como igual prazer o leigo nunca precisa considerar a sua tarefa mais humilde inferior a do seu ministro que cada um permaneça naquilo para o que foi chamado e a sua obra será tão sagrada quanto a do ministério não é o que uma pessoa faz que determina se sua obra é sagrada ou secular é porque ela a faz o motivo é tudo que alguém santifique o Senhor Deus em seu coração e a partir de então não poderá mais praticar nenhum ato comum tudo o que essa pessoa faz é bom e aceitável a Deus por intermédio de Jesus Cristo para ela o próprio ato de viver será sacramental e o mundo inteiro um santuário sua vida toda será uma ministração sacerdotal ao desempenhar a tarefa nunca tão simples ela ouvirá a voz do serafim dizendo santo 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 é o Senhor dos exércitos a terra inteira está cheia da sua glória Isaías 6 verso 3 Senhor quero confiar em ti completamente ser teu por inteiro exaltar-te acima de tudo que eu não experimente nenhum sentimento de que possuo nada senão a ti quero estar ciente a todo instante da tua presença que a tudo ofusca e ouvir a tua voz eloquente anseio por viver em tranquila sinceridade de coração quero viver tão plenamente no espírito que todos os meus pensamentos possam ser como doce incenso subindo a ti e a cada ato da minha vida um ato de adoração por isso oro as palavras do teu grande servo de tempos mais antigos rogo-te que purifiques a intenção do meu coração com o dom inefável da tua graça para que eu possa te amar com perfeição e te louvar em adoração e tudo isso creio com certeza de que tu me consideras pelos méritos de Jesus Cristo teu filho amém a vida de A.W. Tozer a conversão de Tozer a Cristo Aiden Wilson Tozer nasceu em 21 de abril de 1897 em La Rose uma pequenina comunidade rural na região montanhosa do oeste da Pensilvânia desde cedo preferiu usar as iniciais A.W. aos nomes de batismo a vida na fazenda dos Tozer era típica para a época formavam uma família unida trabalhavam juntos divertiam-se juntos e conheciam-se muito bem uns aos outros para um jovem com a ambição de enxergar o que havia atrás das cercas e colinas da Pensilvânia a vida rural era trabalho duro e mais maçante que entusiasmante Tozer e sua irmã mais velha S. costumavam se sentar sobre um tronco de árvore caído atrás do celeiro e planejar como fugiriam dali não que fizessem alguma coisa em relação a isso mas conversar e planejar parecia acalmar lisamente quando ele era adolescente a família se mudou da fazenda para a cidade de Akron Ohio Tozer não era muito empolgado com a vida na fazenda de modo que se encheu de expectativa com a possibilidade de viver na cidade seu primeiro emprego vendendo balas amendoins e livros na estrada de ferro Vicksburg and Pacific Hay Road não foi um começo promissor ele trabalhava por comissão e como preferia se sentar e ler os livros que deveria estar vendendo seus proventos eram insignificantes nutria uma paixão insaciável pela leitura e uma aversão genuína pela profissão de mascate vender definitivamente não era seu chamado ele e esse acabaram encontrando emprego na Goodyear a tarefa de Tozer consistia em cortar manualmente grandes pedaços de borracha bruta em pedaços menores Tozer trabalhava à noite e enquanto executava sua obrigação monótona deixava um livro de poesias na frente que memorizava enquanto lia se o trabalho era entediante ainda o era menos que na fazenda em La Rose lembranças da fazenda representavam uma motivação forte para Tozer se sair bem na Goodyear um dia ele voltava a pé do trabalho na fábrica de borracha para casa quando reparou em uma pequena reunião de pessoas ao longo do caminho um senhor lhes falava o jovem Tozer aproximou-se para investigar curioso acerca do que o cavalheiro estava dizendo o orador tinha um forte sotaque alemão mas não demorou para Tozer perceber que ele estava pregando logo Tozer quis saber mais sobre ele esse homem não tem uma igreja na qual pregar hoje nem é domingo porque um homem da idade dele está assim tão entusiasmado as seguintes palavras do pregador o surpreenderam se você não sabe como ser salvo basta clamar a Deus dizendo Deus tem misericórdia de mim pecador e ele ouvirá essas palavras arderam no coração de Tozer e ele não conseguiu tirar a voz do pregador da cabeça retomando a volta para casa ele refletiu muito sério no que o pregador dissera nunca ouveram uma mensagem como aquela aquelas palavras o perturbaram profundamente salvo ele murmurou para si mesmo se você não sabe como ser salvo foi o que disse o pregador em casa o jovem Tozer seguiu direto para o sótão a fim de ficar sozinho e poder pensar bem em tudo isso Tozer entrou no sótão um pecador condenado e saiu dali uma nova criação em Cristo Jesus sua conversão foi uma experiência radical o início de uma vida nova em um mundo novo e de uma nova perspectiva essa mudança o firmou na busca de Deus e daquele momento em diante nada mais importou ele estava inteiramente comprometido conseguir o Senhor Jesus Cristo o início da busca a casa dos Tozer era abarrotada de irmãos e vários pensionistas mas ele conseguiu encontrar tempo e lugar para orar e estudar a Bíblia um pequeno canto no porão atrás da caldeira limpo o local definiu como lugar para se encontrar com Deus seu pai celestial com regularidade ali conseguia ficar a sós com Deus orar meditar e estudar a palavra esse foi o alicerce de seu ministério iminente S costumava ouvir o irmão gemer em oração atrás da fornalha na primeira vez em que isso aconteceu ela sentiu medo até perceber que era o irmão orando e lutando com Deus isso estabeleceu um padrão na vida de Tozer ele se afastava dos demais e buscava um local silencioso em que pudesse ficar a sós com Deus adquiriu o hábito de levar consigo um pequeno caderno a fim de manter um diário com as suas orações e as respostas de Deus para elas silêncio e isolamento se tornaram muito importantes para ele perto dali a igreja Grace Methodist Episcopal de que logo ele se tornaria membro ativo o auxiliou em sua peregrinação embora Tozer se batizasse por imersão em uma Church of the Bathroom local a decisão de frequentar a Grace Methodist se provou feliz foi ali que ele conheceu Ada sua futura esposa Ada Cecília Fouts uma jovem de 15 anos recém chegada do interior fazia parte de um grupo que estava sendo recebido como membro da igreja era dever de Tozer conduzi-la até a frente no momento apropriado para a cerimônia correspondente Ada ficou constrangida ao saber que seu acompanhante seria um rapaz de boa aparência e ainda adolescente isso é pior que um casamento Ada costichou com uma amiga quando Tozer se aproximou do banco em que se encontrava ele não pôde deixar de ouvir o comentário o que encabulou ainda mais a menina após o culto matutino a mocidade da igreja planejara um piquenique seguido de estudo bíblico e uma tarde social no salão da igreja Tozer que não era de deixar passar as oportunidades convidou Ada para acompanhá-lo à reunião oh não ela objetou eu não poderia fazer isso preciso voltar correndo para casa a minha mãe está me esperando bem Tozer insistiu há um telefone logo ali por que você não liga para sua mãe e diz que um rapaz muito simpático a levará para casa mais tarde Ada riu os argumentos de Tozer prevaleceram ela ficou e de fato ele a levou para casa naquela tarde a bem da verdade em pouco tempo Tozer se tornava um visitante regular na residência dos Fouts foi Kate Fouts mãe de Ada quem um ano e meio após a conversão de Tozer a Cristo orou com ele para que fosse cheia do Espírito Santo meu rapaz disse a senhora Fouts você precisa se ajoelhar e morrer para si mesmo antes que o Espírito Santo encha ela confirmou a declaração com instruções detalhadas e paciente perseverança uma noite na casa dela Tozer se ajoelhou junto ao sofá e Kate o acompanhou em oração no mesmo instante ele foi cheio com o Espírito Santo eu tinha 19 anos Tozer recordou e orava com fervor quando foi batizado com uma poderosa infusão do Espírito Santo mais tarde em um sermão ele relatou experiência a sua congregação sei com certeza o que Deus fez por mim e dentro de mim naquele momento nada do lado de fora tinha significado importante para mim em desespero e fé dei um salto para longe de tudo o que era insignificante e para junto do que mais importava ser possuído pelo Espírito do Deus vivo qualquer obra pequenina que Deus tenha realizado por meu intermédio e por meio do meu ministério para ele remonta aquela hora em que fui cheio com o Espírito por isso rogo em favor da vida espiritual do corpo de Cristo e dos ministérios eternos do Espírito eterno por meio dos filhos de Deus seus instrumentos mais tarde Tozer produziria ampla literatura sobre o assunto do enchimento do Espírito Santo nem no antigo nem no novo testamento nem no testemunho cristão como encontrado nos escritos dos santos até onde me permite o meu conhecimento jamais um crente foi cheio com o Espírito Santo sem que soubesse que isso lhe tinha acontecido tão pouco que não soubesse quando aconteceu e ninguém jamais foi cheio pouco a pouco atrás dessas três árvores muitas almas abatidas tem tentado se esconder da presença do Senhor como fez Adão mas elas não são esconderijos bons o suficiente a pessoa que não sabe quando foi cheia nunca foi cheia embora claro seja possível se esquecer da data e a pessoa que espera ser cheia aos poucos jamais será cheia em absoluto que mãe não se sentiria feliz em dar as boas-vindas a um genro assim em sua família em 26 de abril de 1918 três anos depois que Tozer e Ada se encontraram pela primeira vez e cinco dias depois do vigésimo primeiro aniversário dele Aiden Wilson Tozer e Ada Cecília Fouts se tornaram marido e mulher a essa altura Tozer era um ativo pregador de rua também quase toda noite ele se encontrava envolvido com reuniões de rua se seus sermões não eram modelo de um inglês bem falado ao menos ele dava início ao seu ministério e adquiria valiosa experiência contudo isso não estava de acordo com o modo de pensar da Grace Methodist Episcopal eles não ficaram particularmente satisfeitos com a direção que Tozer estava dando a sua vida não que a igreja se opusesse ao evangelismo ou a que um de seus membros se dedicasse ao ministério mas a rua não era lugar para isso segundo lhe disseram e quem aspirava ao ministério deveria seguir o curso da faculdade e do seminário nesse meio tempo Tozer conheceu alguns evangelistas que se apresentaram como membros de uma igreja próxima a Christian and Missionary Alliance o nome era um trava-língua ele concluiu mas os seus membros demonstravam extremo interesse pelo evangelismo exatamente como ele várias equipes da igreja ocupavam as esquinas das ruas para fazer o que Tozer e alguns amigos já faziam ele e a esposa decidiram visitar a igreja onde conheceram o pastor o reverendo Samuel M. Garrow responsável por organizar a juventude da igreja em equipes evangelísticas que promoviam reuniões nas ruas de toda a cidade na volta para casa Tozer anunciou a Ada essa é a igreja que frequentaremos de agora em diante gosto dela a questão estava decidida em pouco tempo tanto Tozer quanto a esposa se tornavam participantes ativos na vida e no ministério da Christian and Missionary Alliance chamado para o ministério em 1919 Tozer sem nenhuma educação teológica formal foi chamado para pastorear uma pequena igreja que funcionava em uma loja voltada para a rua de um centro comercial de Nutterfort um pequeno lugarejo situado nas colinas da Virgínia Ocidental a partir desse início humilde Tozer e sua jovem esposa começaram um ministério que continua a influenciar pessoas até o dia de hoje mais tarde ele serviu em igrejas de Indiana e Ohio os Tozer levavam um estilo de vida simples com seus sete filhos seis meninos e uma menina nos primeiros dias de ministério era difícil conseguir dinheiro mesmo assim os Tozer firmar um pacto de confiar em Deus em todas as suas necessidades ele dizia estamos convencidos de que Deus pode enviar dinheiro a seus filhos que creem mas é um tanto vergonhoso entusiasmar-se com o dinheiro e deixar de dar glórias ao seu doador após vários anos de ministério na Virgínia Ocidental o conselho da Christian and Missionary Alliance examinou o jovem Tozer visando a sua ordenação a essa altura ele não contava com nenhuma educação formal muito menos com um diploma universitário depois de entrevistá-lo a comissão pediu que ele saísse e discutir os seus méritos um pastor comentou não creio que o ministério desse homem algum dia dará algum fruto a maioria concordava mas um deles o convenceu a aceitá-lo para a ordenação apesar da falta de qualificação depois de servir em igrejas da Virgínia Ocidental Ohio e Indiana a próxima investida de Tozer demandou prazo mais longo durante 31 de seus 44 anos de ministério ele adquiriu projeção como pastor da igreja Southside Allianz em Chicago e Linóis serviu ali de 1928 a 1959 como pastor escritor editor líder denominacional e conferencista sobre temas da Bíblia para muita gente foi um confiavel mentor espiritual ir para Chicago não foi uma tarefa fácil Tozer desfrutava de um ministério maravilhoso em Indianápolis e relutou em partir a igreja de Chicago era muito pequena adorando dentro de uma garagem adaptada em todos os aspectos representavam retrocesso por fim convenceram a ir pregar em um domingo o que quer que tenha acontecido naquela semana Tozer mudou de ideia sobre ir para Chicago mal sabia ele que o ministério o aguardava ali um ilustrador comercial Francis Chase compareceu ao primeiro culto de Tozer na igreja de Chicago e disse Tozer falou bem pouco e eu não esperava grande coisa achei o Franzino dono de muito cabelo preto e com certeza estava longe de ser alguém que seguia a última moda como se diz usava uma gravata preta de menos de 4 centímetros de largura seus sapatos eram antiquados mesmo para a época de cano alto com abas dobradas bem para cima apresentei-o e deixei a plataforma ele não falou nada sobre se sentir contente por estar ali ou alguma outra frase padrão que se costumava dizer em tais ocasiões simplesmente apresentou o tema de seu sermão que era a abadia de Westminster de Deus baseado no capítulo 11 de Hebreus Francis Chase se tornou amigo íntimo de Tozer no decorrer dos anos no período que passou em Chicago Tozer manteve sempre uma agenda muito apertada a fim de fugir e ter algum tempo com Deus costumava embarcar em um trem para o oeste e viajar cerca de quatro horas acomodava-se em um carro eleito o que lhe garantia privacidade durante o percurso nessas quatro horas a sós ajoelhava-se diante de Deus com uma bíblia aberta na frente eram tempos preciosos de intimidade com Deus ninguém podia interrompê-lo ou encontrá-lo após quatro horas de viagem ele pegava outro trem de volta para Chicago por mais quatro horas a sós com Deus nesses períodos de oração e meditação Tozer com frequência escrevia ensaios editoriais e sermões estes se provaram alguns de seus momentos mais produtivos Tozer permaneceu em Chicago até 1959 a vizinhança mudara drasticamente e a igreja precisou se transferir para os subúrbios ele não achava que com sua agenda de trabalho seus escritos e palestras sobrava-lhe tempo para fazer justiça à igreja em 1959 ele abdicou de seu cargo em Chicago e planejou ir para a cidade de Nova York passar o resto dos seus dias escrevendo e editando e falando em conferências não haveria de ser esse o caso a liderança de uma igreja em Toronto convenceu a ir para lá e liderar ele aqueceu mas apenas por algum tempo e só para pregar outros teriam de administrar a igreja os canadenses concordaram e esse compromisso temporário se converteu em quatro de seus anos mais produtivos de ministério o último pastorado de Tozer foi na igreja de Avenum Road em Toronto Canadá de 59 a 63 a caneta de um escritor preparado Tozer sempre buscou e ministrou para os que tinham fome de Deus no livro Em Busca de Deus ele escreveu dirijo meu apelo àqueles previamente ensinados em segredo pela sabedoria de Deus falo aos corações sedentos cujo anseio tem sido despertado pelo toque divino em seu interior de tal modo que dispensam qualquer prova lógica seu coração inquieto fornece toda a prova de que necessitam durante 13 anos de 50 a 63 Tozer atuou como editor da The Alliance Weekly a publicação oficial da Christian and Missionary Alliance o periódico recebeu um novo título em 1958 quando se tornou The Alliance Witness que depois passou para Aliens Live em 1987 sob a liderança de Tozer a revista prosperou e a sua circulação dobrou o primeiro editorial redigido por ele estabeleceu o tom do resto de sua editora custará alguma coisa caminhar devagar no desfile das eras enquanto pessoas entusiasmadas correm para todo lado confundindo o movimento com o progresso mas será pago no longo prazo e o verdadeiro cristão não está muito interessado em nada menos que isso The Alliance Witness mais do que qualquer outra coisa ajudou a estabelecer Tozer como porta voz da igreja evangélica como um todo muitos assinaram a revista principalmente para ler os editoriais proféticos de Tozer também publicados na Grã-Bretanha pela revista The Life of Faith A.F. Stevenson e editor de The Life of Faith disse Tozer estudo do cenário contemporâneo era tão relevante para a Grã-Bretanha quanto para seu país de modo que seus artigos e livros eram lidos com avidez aqui também O Dr. Nathan Bailow ex-presidente da Christian and Missionary Alliance impressionou-se de igual modo com o frescor dos escritos de Tozer declarando em seus escritos ele deixou o superficial o óbvio e o trivial para os outros atacarem aplicando-se ao campo de estudo da oração que resultou em artigos e livros capazes de atingir o fundo do coração das pessoas Tozer escreveu muitos livros também todos oriundos de um coração sobre qual havia um peso profundo ele tinha uma mensagem de Deus e a consciência de que ela precisava ser entregue no prefácio The Divine Conquest agora intitulado The Pursuit of Man Tozer explicou a visão da igreja que se esvai a minha volta e a operação de um novo poder espiritual dentro de mim criaram uma pressão impossível de resistir se algum dia o livro atingirá ou não um grande público ainda assim precisa ser escrito mesmo que por não outra razão que para o alívio de um fardo insuportável sobre o coração sua última obra literária foi concluída pouco antes de sua morte e publicada postumamente vários meses depois intitulava-se The Christian Book of Mystical Verse e era a compilação de uma abundância de poesia mística que ia abençoar o coração de Tozer ao longo dos anos na introdução do livro Tozer escreveu o termo místico que aparece no título deste livro se refere a experiência espiritual pessoal comum aos santos dos tempos bíblicos e bastante conhecida de multidões de pessoas na era pós-bíblica refiro-me a mística evangélica que o evangelho tem trazido a íntima comunhão com a divindade sua teologia não é nada mais nada menos que a ensinada nas escrituras cristãs o termo percorre a estrada elevada da verdade por onde caminharam os antigos profetas e apóstolos e por onde ao longo dos séculos caminharam mártires reformadores puritanos evangelistas e missionários da cruz difere do cristão ortodoxo comum apenas porque experimenta sua fé nas profundezas de seu ser ser e ciente enquanto os outros não fazem existe um mundo de realidade espiritual tem tranquila profunda e às vezes quase embevecida consciência da presença de Deus em sua natureza e no mundo que o rodeia sua experiência religiosa é algo elementar tão antigo quanto o tempo e a criação é o contato imediato com Deus pela união com o Filho Eterno é reconhecer aquilo que transcende o conhecimento Tozer vivenciou um profundo senso de Deus a envolvê-lo em reverência e adoração seu único exercício diário era a prática da presença de Deus buscando-a com toda sua força e energia para ele Jesus Cristo era um milagre diário um assombro recorrente e uma perplexidade contínua de amor e graça às vezes enquanto orava Raymond McPhee um amigo de longa data ouvia Tozer fazendo o barulho do farfalhar de folhas de papel depois de abrir um olho e espiar o que estava acontecendo descobria Tozer de lápis na mão escrevendo ao mesmo tempo que orava seu amigo tiver uma ideia que queria deixar registrada Tozer se encontrava regularmente com a equipe da igreja para orar uma vez durante uma dessas reuniões de oração ele se prostrou no chão em uma conversa profunda com Deus o telefone tocou Tozer interrompeu a oração para atender conversou por 20 minutos com um pastor dando-lhe todos os tipos de instruções e conselhos que ele mesmo nunca seguiu sobre tirar folgas sair de férias e assim por diante a equipe se limitou a permanecer sentada ouvindo e rindo baixinho pois Tozer nunca tirou férias na vida após desligar o telefone ele voltou a posição no chão e retomou de onde parara bem Deus como eu estava dizendo era um homem de oração e costumava comentar como o homem ora assim ele é seu ministério inteiro fluia de fervorosa oração a voz de um profeta seus sermões eram poderosos e seus livros excepcionais estabeleceram-no como um escritor devocional clássico além disso Tozer tinha um programa de rádio que ia ao ar pela WMBI a estação do Instituto Bíblico Moody em Chicago seu programa se chamava conversas do estúdio de um pastor com transmissões a partir do estúdio de Tozer na igreja Southside Alliance por causa do programa ele recebia convites frequentes para ministrar em faculdades teológicas na região de Chicago o que lhe agradava muito para compreender Tozer é preciso fixar o foco em sua vida devocional para ele a doutrina correta não bastava como ele observou pode-se ser reto como o cano de uma arma em teologia e igualmente vazio em espiritualidade quando pregava e ensinava não dava ênfase a teologia sistemática antes salientava a importância do relacionamento pessoal com Deus tão pessoal e tão irresistível a ponto de cativar por inteiro a atenção da pessoa Tozer ansiava pelo que chamava de alma consciente de Deus um coração em chamas por Deus com dedicação Tozer convidava os evangélicos a retornarem as posições que tinham caracterizado a igreja na época em que ele era mais fiel a Cristo e sua palavra conquanto suas mensagens fossem profundas e sóbrias ele costumava temperá-las com um maravilhoso senso de humor contudo sempre teve o cuidado de manter esse humor fora dos seus livros Tozer amava a comunhão com Deus certa vez escreveu descobri que Deus é cordial generoso e de fácil convivência em todos os sentidos em estilo semelhante declarou o trabalho que não nasce da adoração é fútil e só pode ser madeira feno e palha no dia em que será provada a obra de todo homem Tozer amava os hinos e montou uma extensa coleção de hinários antigos costumava usá-los na meditação e na leitura devocional costumava aconselhar as pessoas a providenciarem um hinário mas nada com menos de 100 anos de idade em um artigo para o The Alliance Witness ele escreveu depois da bíblia o livro mais valioso para o cristão é um bom hinário que todo jovem cristão passe um ano meditando em atitude de oração só sobre hinos de Isaac Watts e Charles Wesley e se tornará um excelente teólogo deixe-no então entregue a uma dieta balanceada de puritanos e místicos cristãos alcançará resultados mais maravilhosos do que jamais poderia ter sonhado Toser criticava o entretenimento nas igrejas o que o tornou menos popular e dono de certa má fama entre alguns cristãos essa atitude derivava de sua grande consideração pela adoração a qual ele achava que era frequentemente violada pelas tentativas de proporcionar entretenimento para o povo de Deus na sua opinião esta devia ser pura e imaculada por assuntos mundanos Toser se preocupava muito com as maneiras pelas quais a mundanidade estava se intrometendo na igreja e afetando os cristãos era mais crítico ainda de algumas formas de evangelismo que eles pareciam rebaixar os padrões defendidos pela igreja pregando a palavra o objetivo de Toser ao pregar era levar o ouvinte diretamente para a presença de Deus para isso tudo o que desviasse a atenção da mensagem e principalmente de Deus era cortado sem dó nem piedade em oração Deus colocava um peso no coração de Toser depois com o passar do tempo ele pregava uma série de sermões relacionados com esse peso caso se encontrasse longe do próprio púlpito Toser pregava os mesmos sermões às vezes o peso dado por Deus aumentava e Toser se curvava debaixo dele a ponto de não conseguir encontrar alívio nem na pregação isso então o levava a escrever e seu fruto acabava tomando a forma de um livro o método de pregação de Toser compreendia a declaração vigorosa de princípios bíblicos jamais se resumindo ao mero estudo vocabular a esboços ou estatísticas inteligentes ouvindo seus sermões gravados ou lendo qualquer um de seus muitos livros o observador notará ausência de aliteração comum em muitos pregadores seu estilo era a exposição simples da verdade com a naturalidade com que uma flor se abre a luz do sol de acordo com Toser todo pregador deve desenvolver o hábito de ler bons materiais ele insistia em que as pessoas voltassem para os clássicos dizendo leia alguns dos grandes autores puritanos e alguns místicos leia e memorize boa poesia note como esses autores se expressavam tenha consciência da palavra preste atenção nos termos empregados e no efeito que causam arranje um bom dicionário e use-o com frequência sempre que deparo com uma palavra com a qual não estou familiarizado procuro-a na mesma hora e a estudo com um vocabulário amplo você consegue ser preciso no que diz nada substitui emprego da palavra certa Gustave Flaubert 1821 a 1880 costumava dizer que não existem sinônimos encontre a palavra certa e use-a marca registrada na pregação de Tozer era que ele sempre parecia ter a palavra certa à disposição o salmo 104 uma meditação sobre a majestade e a providência de Deus fazia palpitar o coração de Tozer que pregava sempre a respeito no fim de um desses sermões um membro da congregação declarou ele superou Davi com relação às suas pregações o próprio Tozer dizia gosto de comparar o pregador a um artista o artista trabalha com água óleo areia pedra ouro vidro por sua vez o pregador trabalha com uma matéria chamada espécie humana o artista tem uma ideia da beleza abstrata e busca reproduzi-la em coisas visíveis concretas o pregador tem Cristo e procura torná-lo visível nas vidas humanas o artista conta com a genialidade ao passo que o pregador depende do Espírito Santo o artista extrai sua inspiração de outros artistas enquanto o pregador a extrai da oração a sós com Deus as ferramentas do artista são pincéis cinzéis extinta mas as ferramentas do pregador são as palavras 99% de seu culto público dependerá do uso de palavras o pregador como o artista deve dominar as suas ferramentas precisa se empenhar trabalhar e lutar pela maestria nessa área a princípio fará tentativas desajeitadas mas se insistir acabará se tornando um expert em relação aos preparativos para pregar Tozer comentou muitas vezes chego aqui ao meu estúdio tão sem inspiração quanto um pedaço de telha queimada tenho deveres editoriais o ministério de pregação na igreja mais compromissos para pregar fora ao chegar aqui costumo me ajoelhar junto daquele sofá velho ali com a minha bíblia e um minário leio um trecho das escrituras canto baixinho alguns hinos e em pouco tempo o meu coração está adorando a Deus o Senhor começa a se manifestar a mim e a despejar conteúdo dentro da minha alma em pouco tempo pega um lápis e começa a tomar nota de esboços e rascunhos de editoriais e sermões é evidente que ele era um defensor da fé uma vez entregue aos santos certa vez Tozer fez a seguinte declaração creio que tudo está errado até Deus endireitar a importância da adoração Tozer escreveu adorar é sentir no coração e expressar de modo apropriado um senso humilhante mas delicioso de deslumbramento admirado de maravilhamento estupefato e de amor avassalador na presença do mistério mais antigo da majestade que filósofos chamam de causa primeira mas que nós chamamos de pai nosso que estás nos céus a fome de Tozer por Deus o levou a refletir nos místicos cristãos neles encontrou um profundo conhecimento de Deus e um amor cativante por ele que o impeliu a ir mais fundo com Deus Tozer declarou essas pessoas conhecem Deus quero conhecer o que elas sabem sobre ele e como vieram a sabê-lo Raymond McAfee foi pastor associado de Tozer diretor de coral e líder de louvor em Chicago por 15 anos eles se encontravam com frequência a fim de orar e conversar McAfee escreveu em um dia do qual jamais esquecerei Tozer se ajoelhou junto a uma cadeira tirou os óculos colocou sobre o assento e apoiou o corpo sobre os tornozelos juntou as mãos ergueu o rosto com os olhos fechados e começou ó Deus estamos diante de ti bastou dizer isso para que uma torrente da presença de Deus enchesse literalmente a sala adoramos a Deus em êxtase silencioso maravilhados e reverentes McAfee continuou nunca me esqueci daquele momento e não quero esquecê-lo a lembrança paira na minha mente quase com o mesmo frescor e a mesma vivacidade daquela manhã esse para mim era o doutor Tozer uma vez em uma conferência especial na qual Tozer seria o orador principal ele não estava presente quando o culto começou o líder do louvor imaginou que talvez ele estivesse um pouco atrasado mas acabaria chegando a tempo de pregar no entanto na hora do sermão ninguém sabia por onde andava Tozer de modo que um substituto precisou tomar o seu lugar no dia seguinte o líder do louvor cruzou com Tozer e meio em tom de brincadeira disse acho que o senhor faltou ao seu compromisso na noite passada não foi sem sorrir Tozer se limitou a responder na noite passada eu tinha um compromisso mais importante depois esse líder descobriu que Tozer ficará o dia e a noite anteriores inteiros em oração de joelhos diante de Deus esse era o seu comprometimento com a comunhão com o senhor Tozer claro não era um ser humano perfeito quem é a tendência para a reclusão ocasional e a agenda pesada deixavam pouco tempo para a esposa Ada e os filhos muitos incluindo membros de sua própria casa não compreendiam de verdade menos ainda quando ele insistia em ficar só com tanta frequência algumas pessoas chegavam a considerá-lo um pouco estranho mas o que os outros pensavam a seu respeito não incomodava nem um pouco sua principal preocupação era a adoração a Deus e nada mais importava para ele com certeza Tozer dançava ao som de uma música muito peculiar mas não como um rebelde poderia fazer acontece que a sua fidelidade era inteiramente a Jesus Cristo a família os amigos e até o ministério tinham de se contentar com o assento traseiro quando se tratava de sua busca de Deus ele deu a um de seus ensaios o título o santo deve andar só oferecendo-nos com isso insights importantes sobre seus pontos de vista e prioridades de quando em quando ele comparecia à mesa do jantar da família em especial depois que os filhos já tinham se retirado e não proferia uma palavra não porque estivesse com raiva de alguém mas porque estava muito concentrado em Deus recusando-se a violar essa concentração mesmo que fosse para ter comunhão com a família e os amigos em volta da mesa à luz disso depreende-se de que Tozer não dedicava muito tempo refinando seu comportamento social ele adorava se enclausurar com Deus cultivava a habilidade de se concentrar nele todos os dias agindo assim aquietava seu coração e adorava e cultuava o Pai Celestial nas conferências muitas vezes parecia preocupado com alguma coisa o que de fato era o caso estava meditando em algum aspecto do Deus que tanto amava contava às pessoas que sonhava com Deus também de modo que seu foco em Deus permanecia até depois de dormir Tozer era generoso em compartilhar as lições que aprendera por meio da adoração com todos os que demonstrassem interesse tinha a firme convicção de que o ministério precisava fluir da adoração e de que toda obra que não fluía da adoração era inaceitável para Deus nunca se deixou enredar em questões sociais ou políticas embora tivesse opiniões bastante fortes em relação a várias delas como ministro do evangelho contudo entendia que sua tarefa era pregar as boas novas e levar as pessoas a Jesus por isso seus escritos mantém hoje o mesmo frescor de quando foram compostos eles apelam para as necessidades essenciais dos seres humanos independentemente da época em que viviam em busca de Deus em 1945 o doutor Tozer estava seguindo uma linha particular da verdade bíblica em suas pregações pouco antes tivera um encontro renovado com Deus de modo que compartilhava dessa importante experiência com a congregação esses sermões foram ricamente abençoados por Deus e a igreja de Chicago foi profundamente afetada por eles ao pregar para outras plateias ele continuou a compartilhar a sua experiência sentia uma estranha pressão se avolumando em seu interior quando pregava esses sermões a princípio o fenômeno o confundiu mas após longas horas de oração e meditação ele começou a perceber como Deus o estava conduzindo Tozer lutava debaixo da pressão crescente do primeiro desses pesos quando recebeu um convite para pregar em McLean Texas longe de casa próximo da fronteira mexicana viu nisso uma oportunidade a longa viagem de trem a partir de Chicago lhe permitiria um tempo generoso para pensar e escrever embarcando no carro leito na velha estação de La Salo Street Tozer pediu ao carregador uma pequena escrivaninha para sua cabine ali tendo apenas a bíblia à sua frente pôs-se a escrever por volta de nove horas da noite o carregador bateu na porta última chamada para o jantar anunciou o senhor gostaria que eu trouxesse alguma coisa para comer sim respondeu Tozer por favor traga-me algumas torradas e chá com apenas torradas e chá para alimentar-lhe o físico continuou a escrever fez isso a noite inteira as palavras lhe acorriam tão rápido quanto conseguia anotá-las o manuscrito quase se redigia por si só tão tomado pelo assunto Tozer se encontrava cedo na manhã seguinte quando o trem parou em Maclean um rascunho rudimentar de em busca de Deus estava terminado a principal tese de em busca de Deus é alcançar o verdadeiro objetivo do coração de Deus embora Tozer abordasse seu tema de vários ângulos nunca se afastou do central Deus o relacionamento humano com ele e como manter esse relacionamento um crítico observou o estilo é natural livre e fluente abundante em orações vigorosas características da escrita de Tozer em alguns capítulos o andamento é mais imponente e o tom um tanto filosófico desperta o pensamento e a expectativa e com quanto jamais seja pesado é profundo em busca de Deus projetou Tozer para a vanguarda daquele que em 1948 ainda era um grupo relativamente pequeno de escritores evangélicos os leitores correram a comprar exemplares do livro ali estava uma mensagem perspicaz para o século XX escrita em um estilo revigorante e diferente o reverendo H. M. Schumann ex-presidente da Christian and Missionary Alliance e também o editor da Alliance Weeclay comentou este livro é místico no melhor sentido com certeza não é do tipo inexpressivo negativo lúgubre melancólico de grande parte do misticismo religioso dos primeiros tempos é um modelo vigoroso de meados do século XX do verdadeiro misticismo cristão se de fato lhe aplicarmos o termo sua linguagem abordagem e essência presagiam um tipo viril de cristianismo espiritual no meio do materialismo e da sensualidade o sucesso do livro foi uma agradável surpresa para Tozer em resposta a uma carta expressando particular apreciação ele escreveu depois de ler sua carta restam-me poucas palavras sinto-me tanto agradecido quanto intimidado isso é obra do Senhor é maravilhoso aos nossos olhos a bênção que repousa sobre este pequeno livro é tão maior do que eu ousar a esperar que não posso dizer que Deus o esteja abençoando em razão das minhas orações depois de mais de 65 anos em busca de Deus ainda é requisitado e publicado em diversas línguas continua fazendo o que Tozer quis que ele fizesse de um modo extraordinário e maravilhoso indicar ao leitor a direção para alcançar o verdadeiro objetivo do coração em Deus o legado de Tozer o legado deixado por Tozer se encontra na majestade de Deus seu desejo supremo era exaltar o Senhor Jesus Cristo se você se especializar em conhecer Deus ele escreveu certa vez e cultivar um senso da presença na vida diária e fizer o que o irmão Laurence aconselha ou seja praticar a presença de Deus todos os dias e tentar conhecer o Espírito Santo nas escrituras você percorrerá um longo caminho servindo a sua geração por Deus nenhum homem tem direito de morrer até que tenha servido a própria geração muita gente incluindo o doutor Lewis King presidente da Christian and Missionary Alliance Leonard Ravenil e o doutor Stephen Alford considerou Tozer um profeta para o corpo de Cristo por ser um homem de Deus tão respeitado muitos o procuravam para lhe pedir opinião e conselhos inclusive alunos da faculdade Wheaton ao longo de alguns anos seguintes a reputação e o ministério de Tozer gozaram de um crescimento constante muitos o convidaram para dar conferências com parecer acampamentos bíblicos de verão e a reuniões cristãs de todos os tipos as pessoas iam a seu estúdio em busca de conselho gente como o jovem evangelista Billy Graham e o político Mark Hatfield por saber que ele era um homem próximo de Deus ele disse anos atrás orei para que Deus aguçasse a minha mente e me capacitasse a receber tudo o que ele queria me dizer então orei para que Deus ungisse a minha cabeça com o óleo do profeta para que tivesse condições de repassar tudo as pessoas essa única oração tem me custado muito desde aquela época posso garantir nunca façam uma oração dessa a menos que fale sério e se quiserem ser felizes mais uma vez não a façam perto do fim do seu ministério dozer pediu orações a sua congregação ele disse orem por mim a luz das pressões do nosso tempo orem para que eu não chegue simplesmente a um fim e fadonho um velho pregador cansado exausto interessado apenas em sair ao encalço de algum lugar para repousar orem para que eu me disponha a deixar que a minha experiência cristã e os meus padrões cristãos tenham algum proveito até o último suspiro o resto de sua vida e ministério provou como Deus atendeu de modo maravilhoso a essa oração em 12 de maio de 1963 os trabalhos terrenos de A.W. Tozer terminaram sua fé na majestade de Deus se converteu em visão quando ele entrou na presença do Senhor no funeral sua filha Beck disse não consigo sentir tristeza sei que papai está feliz ele viveu em função de sua vida inteira embora sua presença física tenha sido retirada de nós Tozer continuará a ministrar aos que tem sede das coisas de Deus alguns se referem a ele como a consciência do evangelicalismo como tal ele reconheceu que o cristianismo moderno navega através de denso nevoeiro espiritual e apontou para as rochas em que poderia bater caso persistisse no rumo sua intenção espiritual o capacitava a sentir o erro nomeá-lo pelo que ele era e rejeitá-lo tudo em um ato decisivo Tozer foi sepultado no cemitério Ellet em Akron Ohio seu epitáfio apresenta uma descrição precisa de sua vida A.W. Tozer um homem de Deus biografia adaptada de The Life of A.W. Tozer Pursuit of God de James L. Snyder Gostou da leitura? Se sentiu abençoado? Então lhe peço se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos para que assim como você outras pessoas também sejam abençoadas Um forte abraço A.W. Tozer A.W. Tozer A.W. Tozer